da primeira sessão legislativa ordinária de legislatura. Estão suspensos os trabalhos para empreendimentos. ...a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua substituição. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar a proposição da comissão e a debater a pedido de moradores a pavimentação da BR-367 na entrada da cidade de Berilo, que se encontram em péssimas condições de tráfego, o que vem provocando graves acidentes. Faça-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão, a votação da oposição da comissão. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Quero convidar a fazer parte aqui da mesa conosco doutor Antônio Gabriel Oliveira de Santos, superintendente da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, do Estado de Minas Gerais. Convidar a prefeita da nossa querida Berilo, Elane Luiz Alves. Convidar representando... Convitar aqui, representando a Câmara de Vereadores da nossa querida Berilo, Antônio Silvano Ferreira Cardoso, vice-presidente da Câmara Municipal de Berilo. Agradecer a presença de todos os outros vereadores. Eu vou abrir a fala para todos vocês que estão aqui presentes. Gostaria que vocês usassem esse espaço aqui na hora de fazer a fala de vocês. Agradecer também aqui a presença do nosso vice-prefeito, da nossa querida cidade Berilo. Convido a fazer parte aqui da mesa conosco também, representando as entidades, entidade civil do Vale de Jequichonha, Robélia Maria de Jesus Gomes. Agradecer a presença aqui da nossa amiga Sandra, que é de Ginipapo, que está aqui presente. Sandra, que hoje mora nos Estados Unidos, mas é do Vale de Jequichonha, e sabe como os brasileiros lá fora também acompanham essa questão do Vale de Jequichonha, esse descaso histórico para com essa região do Vale de Jequichonha. Eu quero cumprimentar a todos aqui presentes nessa mesa. A ideia dessa audiência seria como uma reunião, mas nós provocamos fazê-la aqui na Assembleia Legislativa, que é esse espaço, que é a voz da nossa população, dos mineiros e mineiras. já perdemos a conta de quantas audiências públicas nós fazemos para debater o mesmo tema. Eu vou repetir aqui a finalidade da reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar a proposição da comissão e a debater a pedido de moradores da pavimentação da BR-367. Nós queremos debater a BR-367 do início ao fim, especificamente vamos nos ater muito à questão dessas pontes de madeira. E por que eu li novamente aqui? Eu só não vou falar que estou cansado, porque eu não posso cansar, a luta não pode nos cansar. E nós, que somos autoridades, vocês, vereadores, prefeitas, superintendentes, a população, nós não podemos cansar. Então, não vou usar essa expressão, porque eu não vou me cansar enquanto tiver algo para nós debatermos sobre o Vale do Jequichonha, especificamente. Porque, para mim, é a região mais importante que tem, porque é de onde eu venho, é onde eu moro, é sobre essas pontes que eu passo muitas e muitas vezes. Por sinal, no dia que ocorreu esse segundo acidente, nessa ponte, eu estava ali próximo, eu estava na cidade de Chapada, estava ali próximo, e fui lá, em Berilo. Mas, muitas vezes, eu passo ali de madrugada, encontro com um ou outro, passamos naquelas estradas de terra. Então, eu já queria pedir, antes, aqui da nossa audiência, eu já queria pedir aos nossos assessores, à assessoria, à consultoria da casa, que já preparasse alguns requerimentos. Um deles, uma nova audiência pública, para tratar sobre o mesmo tema em dezembro. Eu já queria adiantar e a gente tratar sobre o mesmo tema em dezembro. Mas, doutor, a gente não está fazendo uma reunião hoje, uma audiência hoje, não é importante, já quero deixar logo, vamos fazer quantas necessárias for. Eu queria deixar já um pedido para dezembro. Queria deixar também um pedido de audiência, um requerimento, pedindo audiência dos membros dessa comissão, com o ministro de Infraestrutura, Renan. Queria também já deixar um pedido de audiência com o diretor-geral do DENIT, em Brasília. Queria também já deixar um pedido de uma reunião, faça um requerimento, pedindo uma reunião com todos os deputados e deputadas estaduais votados naquela região. É bom lembrar que eu sou o único que moro lá, mas eu não sou o único votado lá. Queria também um requerimento desta comissão aos deputados federais votados naquela região, que nós possamos, um pedido, um requerimento a eles, fazendo um pedido a eles, dessa comissão, que nós possamos provocar uma audiência pública para tratar desse tema na Câmara dos Deputados Federais. Queria esse pedido também para a gente, essa comissão, ser essa provocadora de todos esses ambientes. Afinal de contas, essa é a comissão de participação popular. Bem, eu quero agradecer aqui a presença de todos e todas, fazer minha fala inicial, saudando a vocês que saíram de lá, a Câmara dos Vereadores. Provavelmente, aqui tem vereadores de posição, de oposição, mas eu costumo dizer, que na vida nós temos que deixar aquilo que nos separa e pegar aquilo que nos une. Agradecer ao deputado Cristiano, muito obrigado, deputado Cristiano, que está aqui conosco. Muito obrigado, deputado Cristiano, peço aí também a sua força aqui nessa pauta. E aproveito também e agradeço o deputado Reginaldo Lopes, que na segunda nós tivemos uma reunião para pautar sobre essa questão desse descaso, Cristiano, com a BR-367, esse descaso com o ir e vir das nossas pessoas no Vale de Jiquichon. É uma coisa histórica, é uma coisa histórica. Eu, mais do que não, eu prefiro a gente não apontar nomes, porque se a gente ir para a polarização, é esse, é aquele, é uma coisa histórica. Se alguém perguntar assim, Cristiano, olha, é culpa de quem? É culpa de todo mundo que não fez. É culpa de todo mundo que não fez. E o meu discurso eu nunca fiz diferente. Eu nunca fiz diferente. Desde quando fiz o primeiro discurso no plenário, nessa casa, eu tratei sobre a BR-367. No meu primeiro discurso, eu tratei sobre a BR-367. É, sem sombra de dúvida, doutor Antônio, e depois, talvez, em se tratando de estradas, eu não sei dizer, mas é uma provocação que eu faço aqui, é talvez, é talvez, a estrada em Minas Gerais, que nós podemos dizer, de obra inacabada, em se tratando de rodovias, mais antiga que nós temos. É bom lembrar que o Vale do Jequitinhonha já teve presidente da República, JK. Essa estrada foi idealizada por ele. Era uma maneira de ligar duas cidades históricas, patrimônio da humanidade. Porto Seguro, Diamantina, patrimônio da humanidade. era uma maneira de ligar aquela que os livros de história dizem que foi o descobrimento, aquela região que só serviu para mandar ouro e diamante. Para que serviu o ouro e diamante do Vale do Jequitinhonha? Para construir igrejas em Portugal, para construir indústria na Inglaterra e para deixar os buracos, pontes de madeira e buracos de mineração na nossa região. É para isso que serviu esse descobrimento, esse andar dos bandeirantes pelo Vale do Jequitinhonha. Nós, do Vale do Jequitinhonha, temos o maior plantio de eucalipto, floresta de eucalipto contínua da América Latina. Para que serviu isso? Para secar as nossas nascentes, para acabar com fauna e flora, para ajudar a destruir o resto de estrada que tinha, porque o alto peso também destrói as estradas. E agora, minha gente, é o Vale do Lítio, que eu me recuso a dizer isso. É o Vale do Jequitinhonha, apelidado aí do Vale do Lítio, porque servimos para produzir 90% do lítio desse país ali naquela região. Para isso, nós servimos. Para isso, o Vale do Jequitinhonha serve. É bonito a gente ver o nosso lítio indo para fora, indo nos caminhões, peso e peso, e deteriorando a péssima estrada que já existe. Dizer que aquelas estradas em alguma época foram maravilhosas, não foi, não é verdade. Talvez a parte que asfaltou nos primeiros anos de asfalto. Não é verdade. Então, eu queria que nós aproveitássemos esse ambiente para fazer essas provocações, para termos respostas efetivas. Nós estivemos com o doutor Antônio, se eu não me engano, há um mês, mais ou menos, no intervalo de um acidente com vítima fatal naquela ponte, com vítima fatal naquela ponte. Até hoje, teve outro acidente. No intervalo de um mês, teve outro acidente. Menos de um mês. As informações que foram trazidas a mim, e eu fui lá, e filmei o caminhão, e fui lá, naquele mesmo dia, é que o material que aquele caminhão estava transportando é material tóxico. é material que podia contaminar o rio, matar os peixes, matar pessoas lá adiante, se cai ali no rio, que podia matar aquela vida. Alguém podia dizer, poxa, mas esse ano só foi um que morreu lá? Não importa a quantidade, é vida. É vida. Quem paga por isso? Quem paga por isso? Ao meu ver, e não quero aqui dizer é governo A, B ou C, ao meu ver, quem deveria pagar, indenizar a família, deveria ser o Estado brasileiro. Deveria ser o Estado brasileiro a fazer isso. Então, eu sei que é o seu trabalho nessa casa também, Cristiano. Eu pedi alguns requerimentos aqui, Cristiano, dentre eles, que nós marcássemos uma próxima audiência pública para ter resposta em dezembro. Alguém pode falar, mas o doutor Jean está fazendo hoje, eu quero outra em dezembro. A gente marcássemos uma reunião com o ministro Renan Filho. Eu já pedi ao Reginaldo, e eu estava na hora que ele estava conversando com o ministro, na hora ele mandou mensagem, o ministro respondeu na hora, quero comunicar isso a vocês, ele respondeu na hora que estava aberto a reunir. Mas essa reunião eu quero pedir. Com o diretor Geraldo Denit, que já nos recebeu muito bem em Brasília, queremos mais. Quantas vezes for preciso? Quero também, pensei aqui, Cristiano, quero que você assine esses requerimentos comigo, a gente solicitar na Comissão de Participação Popular uma reunião convidando todos os parlamentares, votados naquela região, estaduais, federais, senadores, votados naquela região. Foi votado lá, vem cá, vamos conversar. Não é só para aparecer, para em determinado momento, não. Nós queremos esse papel constante. Então, eu quero, mais uma vez, dizer a vocês, ao doutor Antônio, muito obrigado por estar aqui presente. eu não me lembro quando, doutor Antônio, na nossa comissão, para tratar esse assunto, veio um superintendente, muitas vezes, mandou representante. Então, eu lhe agradeço, eu lhe agradeço por estar aqui presente, e, de antemão, eu já quero também fazer um requerimento. Se for, é óbvio, gente, eu quero deixar uma coisa muito bem clara, é óbvio que nós queremos uma ponte definitiva, mas, enquanto isso não vem, enquanto tem projeto, se a ponte vai ser ali mesmo, se o trajeto da estrada vai ser outra, o que nós vamos fazer? Não seria uma ótima opção fazer uma ponte metálica, eu não sei o nome correto que está aí, o doutor Antônio poderia dizer, como foi feito no Baixo de Jequitonha, no Baixo de Jequitonha. É bom lembrar, não é, Robélia, que só fizeram isso depois que o povo colocou fogo na ponte de madeira. Só fizeram isso depois que colocou. Ah, é uma atitude correta? Não é correta. A gente sabe que não é. era a ponte que passava, que dava o ira e vir, mas só fez a semimetálica ou a metálica, não sei, com o exército. Importante isso, que o exército ficava lá, ficavam homens do exército lá, durante todo o tempo, ficavam lá, de um lado da ponte, do outro lado da ponte, coordenando tudo isso. Então, fica um pedido aí, também, Cristiano, se você concordar, um requerimento de nós dois, pedindo ao exército brasileiro, pedindo ao presidente Lula, ao Renan, ao Denit, ao ministro Renan, ao Denit, essa definição. Eu, pessoalmente, acho muito interessante essa ideia do exército estar ali, porque fica uma coisa constante. Ali eles chegam, avisam que está... Foi no Baixo Chequechonha, sim, e aí, depois, a solução veio. A ponte está lá, construída, lá no Baixo Chequechonha. Mas, olha, gente, foi difícil. Fizeram, colocaram uns tubulões, a chuva veio e levou de novo. Então, também queria fazer esse pedido aqui, doutor Antônio Gabriel, e se a gente já pudesse ter uma resposta hoje. E quero a compreensão do senhor e pedir aos colegas que estão aqui, às autoridades, à prefeita, para a gente fazer isso com muita tranquilidade, essas cobranças, e, ao mesmo tempo, pedir a compreensão do senhor se em algum momento ou eu, ou alguém, ou a população aqui exaltaram um pouco nas falas. De antemão, já peço a compreensão, porque a gente cansa, a gente não aguenta. Só dói quem sofre. Se eu não aguento que eu passo lá, às vezes, na BR, eu passo toda semana. Imagina quem vai e vem todo dia. Imagina os estudantes. Então, é uma coisa que perpassa o governo, é uma coisa de Estado, minha gente. Eu quero dizer que nós, do Vale do Jeitinhonha, já não suportamos mais, já não aguentamos mais promessas, já não aguentamos mais foguete para pedra fundamental para dar início à obra, já não aguentamos mais a palavra projeto. E como fica o projeto de vida das pessoas? Como fica o projeto de ir e vir das pessoas? Então, nós queremos, se possível, olha, é isso que vamos fazer, a data é essa. Ou então, se não vai fazer, não vamos fazer, porque aí sim nós temos que tomar outras posições. Aí nós temos que tomar outras posições. Se a gente sabe que não vai fazer, se a gente não é iludido, a gente sabe que não vai fazer, então vamos tomar outras posições. Vamos chamar o povo, sim, vamos fazer manifestações. vamos fazer manifestações, vamos adentrar aos espaços, seguindo a democracia, seguindo o respeito aos órgãos públicos, vamos adentrar aos espaços, vamos provocar reunião, onde quer que seja. Porque, prefeita Elane, eu costumo dizer o seguinte, eu falava ali agora para a imprensa, nós temos o poder legislativo, nós temos o poder legislativo, nós temos o poder executivo, nós temos o poder judiciário, os três poderes. Querido Paulo Henrique Amorim lançou um livro que ele chama O Quarto Poder, que é a imprensa. E eu já peço à imprensa, nos ajude. Vocês têm um poder que vocês não imaginam, nos ajude. Eu já peço esse quarto poder, que faça essa intervenção por nós. Agora, para mim, o maior de todos os poderes precisa mostrar que ele existe, que ele tem força, é o povo. E que a gente possa não fazer nossas manifestações, nossos pedidos, só no dia que tem um acidente, uma vítima. Então, já queria deixar essa provocação ao nosso povo. me chamem para a luta que vocês quiserem, na hora que vocês quiserem, que lá eu estarei. Eu largo aqui os meus trabalhos, porque também é trabalho meu estar lá. Então, a hora que vocês quiserem. Doutor Jean, vem aqui, nós vamos fazer isso, eu estou junto. A hora que vocês quiserem. Então, eu quero deixar isso aqui e já quero também deixar aqui uma provocação aos nossos consultores de como também nós podemos, eu acho que todos os espaços nós podemos falar, gente, todos os espaços nós podemos falar. Eu lembrava que nós estamos na quarta maior concentração de quilombos desse país. quando não chegava asfalto em Chapada do Norte, eu comecei a fazer uma provocação. Não sei se alguns perceberam. Quando não chegava asfalto em Chapada do Norte, eu comecei a dizer, deputado Cristiano, se aquilo não seria um racismo institucional, porque é uma população de 97% negra. Então, eu quero fazer essa provocação, se possível, a ONU. Quero fazer essa provocação à ONU. Isso não é historicamente um racismo institucional se não fosse a quarta maior concentração de quilombos do mundo, se fosse uma comunidade de descendentes europeus que vivessem ali. Nós tínhamos ponte de madeira, nós tínhamos asfalto, então, eu quero também que vocês provoquem um requerimento com respostas e, inclusive, eu queria que enviasse esse requerimento ao querido companheiro ministro dos Direitos Humanos, que nós fizéssemos essa provocação também ao Ministério dos Direitos Humanos. Viu, Cristiano? Se me permite, eu quero fazer isso em nome de nós dois, você, não simplesmente aqui, como deputado estadual, presidente de uma comissão importante nessa casa, é óbvio que nós não vamos fazer o requerimento com você como presidente do Partido dos Trabalhadores, mas você é presidente do nosso partido em Minas Gerais, isso é muito importante para todos nós. Muito obrigado, eu vou passar agora a fala à nossa prefeita, Elane, para as suas considerações e sua fala inicial. Bom dia a todos, bom dia, plateia, bom dia aqui a todos que acompanham a mesa. Doutor Jean, muito obrigada por nos trazer aqui para a Assembleia, para essa reunião, para estar provocando os governos aí, o DENIT, para que sejam tomadas providências e providências imediatas com a situação das nossas estradas e das nossas pontes de madeira. Eu vou começar pela região, não só pela nossa cidade de Berilo, mas eu vou começar falando aqui da ponte de Chapada do Norte, uma ponte que, para chegar a Berilo, a gente, saindo da cidade de Chapada do Norte, que fica a 20 quilômetros da nossa cidade de Berilo, saindo de Chapada, a gente passa por uma ponte de madeira. Antes de chegar na nossa cidade de Berilo, a gente passa por outra ponte sobre o córrego água suja, passando por essa ponte, a gente passa pela cidade em direção à cidade de Virgem da Lapa. E, para a cidade de Virgem da Lapa, saindo da cidade de Berilo, a gente passa por cima da ponte, de outra ponte de madeira. Essa é a maior ponte da nossa região, a ponte onde aconteceu o trágico acidente, onde vitimou um trabalhador. Dando seguida para a cidade de Virgem da Lapa, superintendente, eu acredito que o senhor não conhece, não conhece a região, como nós tivemos em uma reunião uns dias atrás, o senhor até me disse que ia, que provavelmente no mês, na semana que vem, então, no mês de outubro, iria nos fazer uma visita lá na nossa região para estar conhecendo toda essa nossa situação. Bom, então, dando seguida, a gente passa por outra ponte que fica no Ribeirão, sobre o córrego Ribeirão. Dando sequência, a gente passa por outra ponte que fica sobre o córrego Benquerei. Em seguida, uma ponte, na verdade, onde existia uma outra ponte que há 20 anos o rio levou e nada foi feito. São essas pontes que ligam a cidade de Chapada do Norte até a cidade de Virgem da Lapa. E, infelizmente, com esse trágico acidente, a região revoltou e decidimos vir atrás de soluções, soluções imediatas, porque há anos, não que a região acordou para essa situação agora, porque há muitos anos vem cobrança. A gente cobra dos deputados, a gente cobra do DENIT. Existe um grupo no nosso vale, Filhos do Vale, onde há muitos anos vem cobrando do DENIT, soluções para as nossas estradas, para as nossas pontes de madeira. E esse acidente, com esse acidente que levou à morte desse trabalhador, está acontecendo todas essas discussões, mas, antes desse acidente, aconteceu vários. Em todas essas pontes de madeira, aconteceu vários acidentes. Graças a Deus, nenhum outro, antes desse trágico acidente, nenhum outro com vítima fatal. mas nós temos várias pessoas com várias deficiências devido a acidentes nessa ponte. Pessoas que perderam bens, pessoas que são cadeirantes hoje, que sofreram, que, de alguma forma, perderam, e quem paga por isso? Não é, doutor Jean? Como o senhor falou, que o Estado deveria pagar. Quem paga? Quem paga essas pessoas por tudo que elas sofreram, por tudo que elas perderam, por esse trabalhador que perdeu a vida, até quando a gente tem que esperar? O meu maior medo, hoje, de verdade, é um apelo que a gente faz, porque é um sofrimento. Só quem passa por isso sente o que a gente sente lá, de ver ônibus passando, cambaleando em cima de uma ponte com crianças. Até quando? Será possível que nós vamos esperar um acidente vitimando várias crianças para que o nosso problema seja solucionado? Então, superintendente, a gente sabe, o DENIT, a gente sabe da demora. Reparos são feitos? São feitos, muito, muito, é o que só sobra para nós reparos, demorados. Porque, quando é época de chuva, gente, como eu disse, essa comunidade onde a ponte caiu há mais de 20 anos, a cidade fica, a estrada fica intransitável, não tem como, a gente fica ilhado, a gente tem que mudar o trajeto, é impossível. Então, a gente não, aí acontecem os reparos, na época da chuva, a gente fica ilhado. Passando a chuva, o DENIT vem, faz os reparos na ponte, faz os reparos na estrada, depois vem a primeira chuva, nós voltamos à estaca zero. Tudo acontece de novo. E é isso que a gente não quer mais que aconteça. A gente pede, realmente, o que eu peço aqui, superintendente, é soluções imediatas, é data. Nós sabemos que a nossa região para a pavimentação existe um projeto. Quando que este projeto vai sair do papel? Tem data? Em uma nossa conversa, o senhor relatou que antes não tinha recurso. Não foi isso? Não tinha recurso. E que hoje o DENIT tem recurso. E haveria investimento nas nossas estradas. Eu voltei para a cidade naquele dia com uma esperança, com uma alegria de eu ter ouvido aquelas suas palavras. Uma esperança muito grande. E, com a sua presença aqui hoje, eu queria que, se possível, o senhor me confirmasse para levar para a nossa cidade. Se realmente existe recurso, se realmente este projeto vai sair do papel, se tem data. É disso que hoje nós precisamos. De uma solução rápida, de uma decisão concreta para que o nosso povo saia do sofrimento. Quando que este projeto vai sair do papel? Quando que a nossa região vai deixar de existir ponte de madeira? É isso que eu quero ouvir aqui do DENIT, é isso que eu espero levar para a nossa cidade de Berilo, superintendente. Muito obrigada. Muito obrigado, nossa prefeita. Eu vou pedir ao companheiro Cristiano, deputado Cristiano Silveira, para presidir aqui por alguns minutos. Porque nós temos, como, eu sou do colégio de líderes, eu estou como líder da minoria, e o presidente acaba de me convocar ali, já convocou ontem, nós tínhamos essa audiência, eu fiquei de abrir a audiência e vou para uma reunião com ele, vou participar um momento lá e volto para cá, para continuar aqui com vocês. Lá não tem jeito, a gente tem que participar lá, aqui é assim, não tem dando, já estão me chamando para abrir, eu olhei em outra comissão, já falei, não, eu tenho que ir para lá e o Cristiano também não pode sair daqui, não, vai ficar aqui conosco, aqui presidindo. Então, eu agradeço, viu, Cristiano, agradeço vocês, mas eu volto para cá. A ideia é a gente abrir espaço para todos, os vereadores falarem, pode vir falar aqui de cima, para todos aqueles que quiserem fazer as suas considerações, suas falas, e aí depois a gente escutar o doutor Antônio aqui. Eu recebi aqui, enquanto a prefeita estava falando, estava olhando aqui, recebendo mensagens lá da cidade, o nosso companheiro amigo lá, o Vandinho, me dizendo que tem muita gente lá acompanhando pelas redes sociais, eu mando abraço a todos e todas, ao Carlinho do Posto, um grande abraço ao nosso companheiro Carlinhos, um abraço a Vandinho, a todos vocês que estão aí, inclusive, podem participar, vocês que estão nas redes sociais, podem mandar perguntas, e parabéns a vocês que estão aí assistindo, essa é uma demonstração de interesse daquilo que ocorre na cidade de vocês. Parabéns ao Carlinhos, parabéns ao Vandinho. Xiana, são aqui, por gentileza. Muito bem, bom dia, gente. Ah, mas esse bom dia de vocês está desanimado aí. Esse bom dia de quem vai resolver para nós, moço? Bom dia? Agora sim, nós vamos resolver. Eu só vou aqui substituir o deputado doutor Jean, enquanto ele participa da reunião com o presidente. Quero cumprimentar doutor Jean pela iniciativa da audiência. Eu falo que esse tipo de assunto a gente vai fazendo atividade, um movimento político, a pressão política até acontecer. Você tem que fazer com que isso seja uma agenda permanente. Nós estamos tratando também, prefeito, dessa temática na comissão do qual eu sou presidente, que é a comissão de assuntos municipais e regionalização. Eu tenho acompanhado esse caso também a partir dos companheiros que sempre fazem o diálogo conosco. O Zé Nilce está aqui, sempre está me informando da situação, sempre pedindo também providências. Então, o Jean colocou aqui uma coisa que eu acho que ela é muito correta. Esse movimento, ele é um movimento que tem que ter um comprometimento de todos aqueles agentes políticos que se fazem presente no município, que fazem campanha, que tem atuação, que vai buscar apoio. Então, quer dizer, num momento como esse, o sujeito também tem que aparecer. Eu quero trazer para vocês aqui uma informação, porque, no penúltimo episódio, antes desse último episódio patídico, a partir da provocação do próprio Zé Nilce, a gente também já tinha iniciado uma movimentação com relação a esse assunto. E, na nossa comissão, nós chegamos a encaminhar um requerimento também para o diretor-geral do DENIT, pedindo informações. quando foi lá em setembro, se não me engano, parece que em setembro nós tivemos a resposta. Ele traz para nós o seguinte, resposta do senhor Carlos Antônio Rocha de Barros, até então diretor-geral substituto, não sei se ainda ele permanece, permanece diretor-geral, ele traz para nós o seguinte, trata-se do ofício número 859 de 2023, no qual vossa excelência solicita a construção de uma nova ponte sobre o rio Araçói, na rodovia 367, no município de Berilo, naquele estado. A esse respeito, conforme a análise da área técnica, informo que, para viabilizar as obras de construção da ponte sobre o rio Araçói, faz-se necessária a elaboração prévia de estudo de viabilidade técnica e econômica ambiental, EVTA. Assim sendo, comunico que, por meio do contrato número 119 de 2022, encontra-se em desenvolvimento o EVTA que abarca o trecho pleiteado. Neste cerne, tão logo os estudos estejam prontos, poderão ser iniciados os trâmites para a contratação dos projetos básicos, executivos de engenharia e a execução das obras, as quais dependerão da disponibilidade de recursos, orçamentários e financeiros na oportunidade da conclusão do estudo. sendo que temos para o momento como protege de elevada estima e consideração subscrevo. Então, quem assina é o diretor-geral, o Carlos Antônio Rocha de Barros. É importante a presença aqui do superintendente para poder até nos atualizar com relação a essas informações da resposta que nós recebemos. Agora, depois dessa comunicação, ocorreu aquela segunda tragédia. Então, acho que isso entra num caráter que a gente sabe que a legislação trata de maneira distinta quando você tem a necessidade de intervenção em caráteres emergenciais. Entrando no escopo da urgência da intervenção, penso eu que talvez consiga-se ter aí uma condição melhor de mais celeridade para poder estar se pensando nesse tipo de intervenção. Então, estou dizendo isso porque, em resposta, Zé Nilson, a você e a todos os companheiros que sempre estão nos acionando também para que a gente se posicione, para que a gente cobre, então tivemos essa ação e vou subscrever aqui com o deputado Dr. Jean todos os requerimentos e, juntamente com os demais colegas, a gente vai pautar esse assunto. Foi dito também, gente, que não é uma demanda nova, nós sabemos que é uma demanda antiga. Agora, o governo do presidente Lula está iniciando esse mandato. Nós estamos aí em outubro, há dez meses do mandato. Não estou justificando, mas é importante que se explique. Tem seis anos que nós estamos fora do governo. E eu digo para vocês, se há alguma chance de ser feita uma nova ponte, uma intervenção, vai ser com o governo do presidente Lula. Porque, quando o presidente Lula esteve lá em Tinga e que falou que ia fazer a ponte de Tinga, a ponte de Tinga saiu. Vocês lembram disso? E olha que é uma obra, evidentemente, muito mais complexa. Ou se tratar de uma obra sobre um rio largo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, o que vai sair vai, nós temos que brigar para que saia o mais rápido possível e que a gente possa poupar outras vidas. E garantir à comunidade a segurança do direito de ir e vir, que é um direito constitucional. Veja que o direito constitucional, o Jean fala aqui de violação de direitos humanos de comunidade quilombola, eu vou além, o direito constitucional de ir e vir está sendo violado. Então, há também um dispositivo de caráter constitucional que nós vamos ter que tratar. Então, eu faço aqui essas considerações também, para poder posicionar um pouco como é que eu me encontro nessa luta junto com vocês. E aqui, colaborando com os trabalhos, a gente vai dar continuidade à intervenção. Na sequência, vou convidar aqui, então, o Antônio Silvano Ferreira Cardoso, vereador da Câmara Municipal de Berilo, para fazer a sua fala. Bom dia a todos. Aqui, em nome da Câmara Municipal, quero cumprimentar aqui meus novos colegas que estão aqui. porém, só está faltando dois por motivo maior de outros compromissos. O presidente da Câmara, Zé de Mil, não pode estar presente. A vereadora, Claudileia, também, não pode estar presente. Mas, nas próximas reuniões, virão audiências e, com certeza, vão estar presentes. Desde já, eu quero agradecer aqui na pessoa de Cristiana, agradecer ao Dr. Jean, o seu pretendente do DENIT, e todos presentes aqui na reunião. É o seguinte, nós, em Berilo, nós chegamos numa situação extrema dessa questão, dessa ponte de Berilo, que liga Berilo, à Virgem da Lapa. até então, sempre, sempre o DENIT já vem lá fazendo seus paliativos e para não ficar intransitável. Mas, hoje, nós estamos numa situação desesperadora que nós já passamos lá, não foi perder, nós não perdemos lá objetos, nós estamos perdendo lá vidas, lá já foram vidas perdidas. e agora, entre, menos de um mês, quase outra vida foi fatal. Uma foi fatal e a outra quase foi. Deus pôs a mão de dentro, que Deus abençoou e fez o livramento. E nós estamos, nós lá, Cristiano, nós não estamos diferentes de Itinga. Itinga é a cidade que é dividida com a ponte. Nós estamos divididos a cidade com um distrito e com várias comunidades e vários povoados. Nós estamos com a cidade do outro lado do rio, do lado de cá nós temos o distrito, o maior distrito do município que é a Leliveldia, temos Vailhavan, temos Lagoinha, temos Palmital e várias comunidades que é, que depende dessa travessia dessa ponte. E uma preocupação maior da gente, não diferenciando vidas de uma para a outra, nós temos transporte escolar que transita por essa ponte dois períodos, na parte da manhã, ou três, meio-dia, manhã e tarde, que depende dessa travessia lá. E a gente, nessa, ligamento da BR-367, nós temos essa ponte que foi caída lá no córrego Barbosa, ela caiu lá, foi no dia 14 de abril de 2004. Até hoje ela nunca foi feita. Eu quero aqui, só está fazendo uma outra reivindicação, por acontecer uma audiência pública, que na próxima, eu acho que doutor Jean e o senhor que está na frente dessa organização, dessa audiência pública, que convidasse outras cidades vizinhas, aqui está faltando cidades que também são dependentes dessa ponte e não estão presentes, eu acredito que não foram escorridados. O que é? O que foi? Ah, tá, desculpa. Chapada do Norte, Badaró, Francisco Badaró, José Gonçalo de Minas. para informar os convites que foram feitos, para vocês terem ciência, Prefeitura de Araçói, Prefeitura de Berilo, Prefeitura de Chapada do Norte, Prefeitura de Itaubim, de Itinga, Jacinto, Jequitinhonha, Virgem da Lapa, Almenar, Araçói, Berilo, é isso, essa foi a cidade, salto da divisa, e salto da divisa. Ah, tá, desculpa aí. Então, a gente vem com essa luta, essa luta é grande, é uma luta antiga, é assim, é uma falha, um descomprometimento de todos que por aí já passaram, né, mas, eu volto a repetir que agora a gente chegou numa situação desesperadora, que a gente está perdendo a vida. Essa é a minha fala, obrigado. Muito bem, muito obrigado, Antônio, agora eu passo a palavra, eu vou deixar o nosso superintendente por último, porque eu acho importante, fundamental o senhor poder ouvir todas as intervenções, e aí já consegue fazer uma devolutiva de resposta, caso, né, a gente tenha algumas dúvidas. Passo para a companheira Robélia, que é a coordenadora da Defesa Civil de Jequitinhonha. Um bom dia a todos e todas, a mesa. falar sobre o Vale de Jequitinhonha, como eu fiz nesses dois dias, ontem e hoje, eu estive ontem aqui também nesse plenário, e os dois temas foram, para mim, de muita tristeza. O primeiro tema de ontem, a gente falou sobre a seca, por que o governo deixou o Vale do Jequitinhonha fora do programa da Copasa, universaliza, que é o programa que leva água potável para as comunidades rurais, logo o Vale de Jequitinhonha ficar de fora, e hoje mais uma tristeza que é falar da BR-367. É uma tristeza. Outro dia, eu estava decorrendo sobre uma pessoa de uma outra cidade que esteve visitando o Vale de Jequitinhonha, sobre o tema Vale da Miséria. eu pedi para que ela nunca olhasse para o Vale do Jequitinhonha como o Vale da Miséria. Corta a miséria e coloque descaso público, o Vale do Descaso Público. Por que o descaso público? Nós somos conhecidos no Brasil inteiro por um local de DH baixo. até o antigo governador de Minas Gerais foi no Jornal Nacional e disse que o que puxava Minas Gerais para baixo era o IDH do Vale do Jequitinhonha. Ele teve a cara de pau de falar isso, sendo ele ainda governador do Estado. O que puxava Minas Gerais para baixo era o Vale do Jequitinhonha. E aí nós temos lá, como eu falei, uma tristeza falar da BR-367, porque é uma das responsáveis por fazer o nosso vale ter o IDH tão baixo. Porque, quando falamos lá sobre emprego, geração de emprego, geração de renda, quando falamos do êxodo de tantas pessoas que saem do Vale do Jequitinhonha, que vão para as grandes cidades, que vão trabalhar em casas de família, que vão para fábricas, saem do Vale do Jequitinhonha, porque lá não tem geração de emprego, porque lá não tem empresas. Lá não tem como uma grande empresa ir para o Vale para um Vale que não tem uma estrada, para um Vale que não tem como escoar nada, para um Vale que nenhum avião, nenhum avião, não, nenhum aeroporto tem, um aeroporto de um avião de médio porte lá não tem. Então, quando falamos da BR-367, estamos falando da sobrevivência econômica do Vale do Jequitinhonha, que, infelizmente, por não haver preocupação das entidades governamentais para isso, vamos continuar sendo o Vale do Descaso Público. E a população, aos poucos, está acordando, a população, aos poucos, está se revoltando, como o doutor Jean falou aqui, sobre uma ponte de madeira que colocaram fogo lá entre Almenar e Jacinto, sobre o córrego do Rubim. Isso ali é um sintoma de que nosso povo não está mais suportando tanto descaso público, não apenas na questão de aeroporto, não apenas em questão de saúde, porque o Vale do Jequitinhonha não tem um grande hospital, não tem um grande atendimento de saúde. Nosso socorro é Belo Horizonte, a 700 quilômetros da nossa cidade. E, além do mais, a estrada. O que sobra para o Vale do Jequitinhonha? Eucalipto, que está levando todas as fontes de água a zero. O que sobra para o Vale do Jequitinhonha? Mineradoras, que vão acabar com o Rio Jequitinhonha. Se o pessoal lá dos garimpos não conseguiu acabar com ele, pode ter certeza que as mineradoras vão acabar com ele. Até mesmo obras do governo do Estado danificam o Rio Jequitinhonha como a Irapé, a grande usina hidrelétrica que tem lá, que, às vezes, a gente tem lama para atravessar, porque, em alguns períodos, lá temos distritos que ficam ilhados. Então, eu estou aqui nessa comissão, apesar do tema voltado a Berilo, mas a BR-367 passa por nossa cidade. Assim como teve o protesto lá entre Almenara e Jacinto, também dentro de Jequitinhonha já houve protesto. Eu liderei um grupo para a gente fechar a BR, a gente fechou a BR lá, a BR-367, dentro da cidade, e hoje tem uma... Ela continua fechada até hoje, porque passava caminhões ali de forma errada e já matou muitos conterrâneos. E a gente teve que fazer uma intervenção. E essa intervenção, até hoje, tem mais de nove anos que está lá. Por quê? Porque a gente cansou de esperar. E, quando o povo cansa, ele age. E, quando ele age, as mídias chamam esse povo de vândalo, disso, daquilo, outro, mas é um povo que está cansado de esperar. É um povo que está se cansando. A gente sabe que o governo tem recurso. A gente sabe que, quando eles querem, funcionam. Olha lá onde está a mineradora, a estrada está bonita. Mas, lá na minha região, na minha cidade, a estrada está uma porcaria. Não tem carro que aguente, não tem moto que aguente. Quebra-se. Então, a gente pede socorro aqui hoje. A gente pede aqui para o superintendente socorro. Porque a gente precisa olhar para o Vale do Jequitonha de forma mais criteriosa. Não com essa coisa paternalista, assistencialista. Não, a gente quer ver... A gente quer que o governo olhe para o Vale do Jequitonha como um vale que quer crescer, que quer progredir por si mesmo. Que quer alavancar, que quer ver as políticas públicas acontecendo, mas não de forma paternalista ou assistencialista. Nós não queremos esmola do governo. Nós queremos aquilo que nós temos direito, que são estradas boas. A minha fala é registrada. Está registrada, Robélia. Quero convidar aqui também... Agora é o seguinte, nós temos aqui no plenário mais algumas lideranças dos municípios. Já vou fazer o convite para que vocês possam também fazer as intervenções. podem usar tanto ali a cadeira, se quiserem aqui na mesa, ou podem usar o microfone aqui ao lado, podem ficar à vontade. Vou chamar aqui pela ordem que eu recebi aqui, o vereador da Ilson Coelho da Silva, da Câmara Municipal de Berilo. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora. Estou aqui hoje em reivindicação à nossa cidade, aos nossos municípios que são carentes, igual a companheira lá falou, da precariedade que a gente anda sofrendo na nossa região, igual a gente é discriminado como valo da miséria. Nós não somos valo da miséria, nós somos valos do pessoal sofredor, porque a gente não tem oportunidades com as autoridades máximas, que são os governantes, que têm mais poder do que nós, que estamos lá na ponta. A gente sempre sofre, e com descasos também do transporte, do direito de ir e vir. A gente não temos uma BR de qualidade que tenha um nome importante na nossa região, que é a 367. A gente vem sofrendo há muitos anos com isso. Igual a gente vivemos aqui, uns 60 dias atrás, com o superintendente do DENIT, lá no prédio do DENIT, numa reunião que a gente tivemos lá, ele até falou que ia nos visitar. E eu peço ao secretário do DENIT que vá de carro para ele ver o sofrimento que a gente tem na BR 367, de Diamantina até o fim. Vai do início até o fim, para ver como que é o descaso que a gente tem com a BR. E das pontes que a gente vem revisticando direto aí, ou da ponte que começa... Nós temos seis pontes que precisamos ser priorizadas para olhar para elas. Que é a ponte de... Começa em Chapaz do Norte, igual a prefeita Elane falou, até o município de Virgem da Lapa. E nós temos a divisa que a ponte foi embora há 20 anos. A única ponte de concreto armado que foi feita, foi feita em uma altura razoável, porque o córrego encheu em uma certa quantidade que levou a ponte embora. é a única que teve de concreto armado lá. E nós viemos aqui a reivindicar esse direito nosso que a gente temos e quero que o superintendente não deixe mudar o projeto que está em andamento. Nós não queremos outro projeto. Vamos seguir o mesmo para não atrasar mais a nossa esperança que a gente tem de ser ouvido, pelo menos agora, nessa vez. Nós queremos que o senhor, secretário do Nelite, nos olhe com carinho, dê a nós uma oportunidade que a gente possa ser representado no nosso Valo do Jequitonha, que olhe para a gente com carinho e que não esqueça mesmo. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, vereador. Na sequência, quero convidar para fazer uso da palavra o vereador José Nilson. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos da mesa. Agradecendo, em primeiro lugar, a pessoa do doutor Jean Freire, por estar nos trazendo aqui, trazer o município de Pereira, está participando dessa audiência pública aqui na Assembleia. Agradecer, Cristiano Silveira, também deputado Cristiano Silveira, agradecer ao coordenador do DENIT, a todas da mesa aqui, todo o pessoal que está nos assistindo aqui, que está presente aqui nessa... Assembleia hoje. Vou falar, que nem todos falaram, da questão do asfalto da ponte. Nós viemos que é realmente brigar pela construção de uma ponte definitiva, de uma ponte que nos dá condições de ir e vir no nosso município. Mas também tem as questões das riquezas da nossa região, que vão para outros lugares. A questão do lítio, que acaba a riqueza não ficando na região, não tem a divisão da região, como a nossa querida Robélia falou. Às vezes, a riqueza está muito próxima de nós, mas nós continuamos a perecer pelo descaso. Eu costumo dizer também que talvez os municípios, Berilo, Virgem da Lapa, Chapada do Norte, o município do Vale de Jequeteonha, acaba ficando nesse descaso que nós, principalmente nós, com político mandato, nós costumamos aceitar muitas migalhas. Se dá uma teira, sendo que nós poderíamos pegar a construção de uma casa. Aí nós ficamos felizes. O deputado Armin deu uma teira para o vereador Zé Nils. O outro vereador fica com ciúme, mas vai atrás de outra teira também, ao invés de brigar por uma casa de nós, vereadores, Câmara Municipal, independentemente de partidos políticos, prefeitos municipais, independentemente de situação ou posição, nós temos que abraçar a mesma causa e falar a mesma língua. Só assim os nossos municípios se desenvolvam. Nós temos na nossa região, que foi construída no início dos anos 2000, a maior usina hidrelétrica da América Latina. Hoje, nós, energia cai todo dia na nossa região. Se dá um trovão, se ameaçar uma chuva, a energia da nossa região já cai, já não temos energia. Nós não sabemos brigar pelas nossas riquezas que saem do nosso vale, que saem da nossa região. Essa usina, hoje, o município de Iberilo, não recebe sequer um centavo de roit da construção da usina, que ela está no nosso Vale de Catião, está na nossa cidade de Iberilo. A maior parte da usina é construída na nossa cidade de Iberilo, não recebemos nada. As empresas de civicultura, acho que foi o Cristiano Silveira, o doutor Jean, que falou da questão do transporte, que acaba sendo muito pesado, acaba estragando a nossa rodovia. O que uma empresa de civicultura deixa na nossa região? Não deixa nada. Só leva a riqueza. Usa as nossas terras para plantar o eucalipto e as nossas rodovias para transportar o eucalipto, mas não deixa nada em troca, porque não sabemos brigar por isso na nossa cidade. Nós temos um distrito de Leliveldia, que tem a falta de água, que está tendo um projeto de execução junto com a Funasa e a Copasa, Copanó, para a construção da água, do sistema de abastecimento de água do distrito de Leliveldia. Mas só fica nas falas, construção, construção, a gente está nesse pé, nesse impasse de quando vai sair. Todo dia, um briga pela construção disso e pela falta de água no nosso distrito e na nossa região. Como a Roberia falou que ela está representando a defesa civil do município dela, eu cobro representando a defesa civil do nosso município todo dia, na questão até dos caminhões, pipa da defesa civil, para estar atendendo o nosso distrito. Eles falaram comigo que veio no mês de setembro, atendeu e foi embora. Eu não sei quando vai vir. Tomara que chegar lá e já estivesse sendo atendido, pelo menos, essa paliativa imediata da nossa região. Eu tenho aqui a agradecer aos deputados, Jean Freire, deputado Cristiano Silveira, agradecer à Assembleia Legislativa por estar nos dando esse espaço de voz e fala aqui nessa Assembleia. A gente tem que aproveitar muito isso e estar brigando por essas coisas, por essas pontes, e não só a ponte, só o asfalto, essas outras coisas também que estão na competência do governo federal, governo estadual e do governo municipal e das Assembleias Legislativas e Câmara dos Deputados também. Assembleia Legislativa Municipal, Assembleia Legislativa do Estado de Minas e Câmara Federal. E essas competências, não só jogar a competência que está na Assembleia Legislativa na Prefeitura Municipal, sendo que a gente tem que aproveitar todas essas entidades, e como o doutor Jean falou dos três poderes, do Poder Executivo e do Poder Judiciário e do Quarto Poder também, que é a imprensa, que tem força demais hoje, a imprensa, realmente a gente sabe que tem, que a gente vê cada vez mais a imprensa provocar as coisas acontecerem nesse país. Essas são minhas falas, agradeço muito a vocês por essa oportunidade, espero que a gente volta para Berilo com outra perspectiva de que seja construída, de que seja revista, que a gente possa chegar a um coeficiente comum para toda a nossa região. Meu, muito obrigado a vocês. Obrigado, Zanilson. E é isso mesmo, a gente precisa ocupar os lugares de fala, de cobrança, reivindicação e o espírito de que alguns têm obrigações com relação ao tema, mas acho que a responsabilidade é de todos nós, até a gente buscar um caminho. Quero convidar para fazer uso da palavra agora o vereador Júlio Moreira, também da Câmara de Berilo. Bom dia a todos. Quero agradecer a pessoa, o doutor Jair Freiro, o deputado Cristiano, o superintendente do DENIT, que está aqui. Quero agradecer a todos que estão presentes. quero aqui também deixar uma palavra, pedido a todos, porque está sendo um descaso com o nosso vale. a gente fala muito da ponte de Berilo, que é a mais grande, mas, como a prefeita disse, tem várias pontes. Como o acidente foi da ponte de Berilo, a gente está focando mais nela, mas temos a ponte dos outros córregos, que precisa ter também um carinho, um olhar para elas, porque precisa ser feita. Nós temos o nosso povo sofrido da zona rural, que depende do ir e vir das estradas. Temos que olhar por eles, porque são cidadãos, trabalhadores, que precisam levar o que produz até a cidade, para o pão de cada dia. E, com o período de seca, nessa BR-367, temos a dificuldade de chegar até a cidade por conta de uma grande quantidade de terra que fica. E, no período de chuva, a lama tem uma enorme dificuldade. Com isso, eu peço aqui, agradecidamente, vamos olhar pelo vale, vamos olhar pelo nosso povo, que é um povo batalhador, é um povo que merece, é um povo que luta pelos seus direitos. É uma oportunidade, a gente estar aqui hoje, fazendo essa cobrança, sim, o povo tem muita força, a gente está aqui representando eles, mas pode ter certeza que, na hora que a gente pediu o apoio deles, pedir a força deles para uma manifestação, pode ter certeza que eles vão estar junto com a gente, vão estar nos acompanhando. E, eu peço, de coração, olha pelo vale, olha por todos nós lá, que estamos dependendo muito de vocês. A ponte, nos últimos dias, teve esse acidente trágico, abalou muita gente. Por isso, pode ser até por isso que estamos aqui hoje, vinham as cobranças, mas eram aquelas cobranças que mandavam um ofício, mandavam um requerimento, mas obtiam uma resposta, mas não era aquela resposta que a gente está querendo. A gente está querendo uma solução imediata. A gente quer que seja feita uma ponte com qualidade que o nosso povo merece, uma ponte de você passar com tempo de chuva, que não tenha medo, você passar com segurança, que é o direito nosso de ir e vir. E quero deixar aqui o agradecimento ao deputado Jean, ao Cristiano e a todos que estão aqui presentes. E pode contar com a gente, vamos estar sempre juntos aí, que precisar, para lutar juntos, porque nós precisamos muito de vocês. E muito obrigado. Muito bem. Esse foi o vereador Júlio Moreira. Obrigado, vereador. Agora, na sequência, o próximo vereador da Câmara de Berilo, Silvano Esteves. Bom dia a todos. Quero aqui, na pessoa do Cristiano, cumprimentar toda a mesa, cumprimentar para até aqui presente o nosso colega vereador da cidade, da nossa cidade de Berilo. queria aqui, Cristiano, fazer um apelo a todos os deputados estadual, federal, que teve voto lá no nosso Valdo de Aquitionha, principalmente na cidade de Berilo. Às vezes, muitos dos deputados só conhecem o Valdo de Aquitionha na época das eleições. Vai lá, pega o voto, daqui a quatro anos, voltar na nossa cidade para obter os votos de volta. E o que nós queremos não é isso, nós queremos que o deputado tenha o voto no nosso município, mas que também contribui para a nossa região. Quero agradecer o doutor Jean por estar provocando essa adiência, também o deputado Cristiano. E na palavra do Cristiano, aquilo falou que a chance de nós ter essa BR pavimentada é muito grande, porque o presidente Lula está de volta. E nós acreditamos que vamos ter sim, porque o presidente Lula, se eu não me engano, ele foi o mais bem votado em todas as cidades do Val de Aquitionha. A cidade de Berila é uma das cidades que o presidente teve 83% dos votos nessa cidade. É uma cidade pequena, mas que o pessoal, os eleitores, depositou a confiança nele, e ele está de volta, e nós acreditamos que essa 367 será pavimentada, não só a pavimentação, mas quando faz uma pavimentação, com certeza as pontes também que estão de madeira, serão as pontes de qualidade e de concreto. Às vezes, a questão da pavimentação vai demorar um pouco, mas tem outra forma de estar ajudando a nossa região, fazendo outro tipo de ponte, até que essa pavimentação não saia. Quero aqui pedir o representante do Denito, que vai estar na nossa região, parece que falou que na semana que vem, e que faça igual o vereador falou, vai de carro e anda naquela região para ver o tanto que nós sofremos. Ele vai ir um dia, não vai sofrer tanto, porque é um dia só que vai estar naquela região. Agora, nós, é todo dia e toda hora estar passando de carro e de pé naquelas estradas ali que faz décadas que nós esperamos a pavimentação. São minhas palavras. Obrigado, Silvano. Boa intervenção. Porque fica para nós aquela pergunta, quem vai ser o próximo? Quando vai ser o próximo? A gente precisa realmente colocar isso como prioridade na nossa agenda de luta. Eu quero convidar então agora para falar também da Câmara de Berilo, vereadora Sueli Dias. Sueli da Saúde, do hospital, do Raio X, como é? Do hospital, imagina, Sueli já tem cuidado de muita gente machucada lá no hospital. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui a mesa diretora, todos os colegas aqui presentes e os internautas que nos assistem. Quero agradecer aqui ao doutor Jean Freire, ao deputado Cristiano Silveira por ter trago esse requerimento aqui na casa. E quero deixar uma mensagem para o doutor Paulo que olha com carinho para essa ponte de Berilo. Quero dizer também a você que Berilo, doutor Paulo, está muito entristecido nesses últimos meses. A gente, acho que nunca aconteceu um acidente tão que mexeu com a cidade. Então, que o senhor olhe com carinho, vai lá, como o senhor disse, que vai semana que vem. E nós, berilenses, espera por vocês. São essas minhas palavras. Obrigado, vereadora. dando sequência também da Câmara de Berilo, o Elton Raimundo Souza. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, gosto de agradecer a Deus por estarmos nesse espaço aqui. De antemão, quero agradecer o deputado doutor Jean Freire por trazer essa discussão aqui nessa Casa Legislativa e quero aqui cumprimentar o deputado estadual Cristiano Silveira, prefeito Elane, nosso vice-presidente dessa Casa está aqui rompando a mesa, o vereador Antônio Silvano e cumprimentar o superintendente do DENIT por estar aqui abraçando essa causa conosco. Quero cumprimentar aqui os colegas vereadores da nossa cidade, nosso vice-prefeito, Rodinei, e justifico a ausência aqui do nosso presidente José de Milson, não pôde estar aqui presente, mas também vem sempre reivindicando juntamente conosco essas melhorias lá em nossa região, nas estradas, nas pontes, todas elas lá sobre o rio Capivari, rio Araçuaí, sobre o Corvo Benquerê e Ribeirão das Gangorras. E, assim, o que pedimos e reivindicamos é que também o DENIT junto a outros órgãos competentes responsáveis por garantir o investimento da nossa região possa, assim, olhar nosso vale com carinho de uma forma talvez diferente. Por quê? O que eu acompanho e vejo nos últimos anos, vamos dizer assim, tudo que vai para o nosso vale vai pela metade. Há 20 anos atrás, se não me falha a memória, veio a pavimentação asfáltica para o Lá na cidade de Minas Novas. depois, há quatro anos atrás, veio um paliativo, um revestimento primário, depois de muita luta mesmo. Os filhos do Valo, toda a população, todos os cidadãos da região juntaram essa causa e fez essa reivindicação. Aí veio o revestimento primário e parou até Beril. Nós temos lá, hoje, de Beril, a Virgem da Lapa, na 367, ainda muita terra, muita poeira, no tempo da chuva, muita lama. E esse investimento primário não concluiu todo esse trajeto e também não substituiu as pontes de madeira. E que, nos últimos dias, foi algo bem treneboso, bem assustador, que causou um acidente lá. um cidadão saiu lá da cidade de Guarulhos, cidadão paulistano, foi fazer entrega para a região e, chegando lá, perdeu a vida nessa ponte sobre o rio Araçuaí. Uma ponte que, vamos dizer, é uma arapuca. Todos nós, cidadãos, trabalhadores rurais, professores, alunos, trafegam por ali todos os dias, mas, assim, pensando, será que dá para passar? Será que não vai acontecer um acidente comigo? Então, é isso que nosso vale, nossa região, nossa Berilo está aqui reivindicando, para que os órgãos olham realmente com um olhar diferente para a nossa região, pois nós, da mesma forma que outras regiões vão lá fazer seu papel de cidadão, exercendo democracia no voto, a região nossa também faz o mesmo e também contribuímos e muito com a arrecadação dos recursos públicos que são investidos e têm que ser devolvidos para a população e, por que não, da mesma forma para o nosso vale? Então, o doutor Jean já está aqui, quero, mais uma vez, parabenizá-lo por abraçar essa causa e trazer essa discussão aqui e tenho certeza e tenho a convicção que todos os berilenses estão agradecidos e tenho gratidão por ter abraçado essa causa e nosso companheiro de luta, deputado estadual Cristiano Silveira está aqui com a gente e vai continuar aí nos ajudando a invidicar a melhoria para a nossa região. São minhas palavras, um grande abraço a todos e um bom trabalho aos demais que vão continuar o dia aí reivindicando melhorias para a nossa população nessa casa legislativa. Muito obrigado, companheiro, quero agradecer aqui ao deputado Cristiano ter conduzido os trabalhos aqui, que continuará aqui conosco. Quero convidar para a sua fala Valdinei Guimarães Rocha, vice-prefeito de nossa querida Berilha. Senhoras, senhores, bom dia a todos. Doutor Jean, obrigado pelo convite, gratidão ao superintendente pela presença e aos demais colegas e aos demais presentes e participantes. Eu tenho uma longa história referente à BR-367. É uma pequena lembrança na época que eu fiz o ensino fundamental em Virgem da Lapa no ano de 1994. Uma sexta-feira na parte da tarde, no ônibus da Rio Doce, deslocando naquela BR-367, muita chuva, muita lama, o ônibus ficou impossibilitado de transitar. e naquele dia eu, com a idade de 12 anos, caminhei 16 km para chegar em casa. E lá se foram quase 30 anos e estamos debatendo hoje aqui sobre a futura pavimentação da BR-367. e por aí não cessou. Fiz segundo grau em Berilo, perdi a aula, atravessei Ribeirão cheio. Daí o som vereador é testemunha disso, já foi motorista de transporte da comunidade Palmeira e Itália para Berilo, que são 18 km, e trafegava todos os dias na BR-367. muito sofrimento. Superintendente, eu quero te mostrar uma foto de um trator de esteira fazendo uma barragem. Como mostrar aqui, que não vai ser consigo. Essa foto é de um trator fazendo uma barragem. superintendente, eu estou mentindo. Essa foto não é de um trator fazendo uma barragem. Essa foto é de um trator de uma pessoa particular que se compadeceu e disponibilizou sua máquina para poder empurrar lama, tampar buraco para o povo passar. Essa é a realidade da nossa BR-367. Não é, doutor Já? Muita tristeza. Gente, sabe por que só a cidade de Berilo está presente? porque foi lá na cidade de Berilo que perdeu uma vida. Diz o ditado que quem sente na pele é que sabe. Nós sentimos, por isso que só nós estamos aqui. Cadê as cidades que foram convidadas que a BR-367 corta? Viz da Lapa, Badaró, todas as cidades que o deputado Alexandre Silveira já leu para nós. então é prova que nós, lá na ponta, nós precisamos de unirmos. Está certo, doutor Jean? Precisamos de unir lá na ponta. Temos que abraçar a causa junto. Temos que fazer nossa parte. E ao senhor, superintendente, preciso frisar, falar de olho a olho, pelo amor de Deus. Olhe para nós, pelo amor de Deus, compadeça, porque o sofrimento, ele é contínuo. José Edmilson, presidente da Câmara Municipal de Berilo, ele mora a 20, não dá 20, dá 10 metros da BR. No sol, poeira na cara. Na chuva, lama na bota até o cabelo da cabeça. Não vamos falar bonito, não vamos falar a verdade. É triste, gente, é comovedor. Perdeu uma vida, um pai de família, caiu na ponte. imagina o sofrimento, a angústia daquele cara em cima daquela ponte, naquele caminhão, foi embora, ficou a saudade para a família. Nós estamos aqui em busca de dias melhores. Eu acredito que dias melhores virão e a BR-367 ainda vai se tornar uma estrada de acesso. Mas é triste, é lamentável. Eu agradeço e vou embora que virão dias melhores para a BR-367. doutor Jean, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Você está fazendo e sempre fez seu papel, Alexandre Silveira, e volto a frisar. Todos os deputados votados na nossa região, volte-o a olhar para as necessidades, que a necessidade é contínua. Mas eu finalizo acreditando que dias melhores virão para a BR-367. Um abraço a todos. Fique com Deus. Muito obrigado, Valdinei. Parabéns por sua fala. Passo a palavra agora a Pablo Figueiredo, assessor parlamentar da deputada Ana Paula Siqueira, e fez questão absoluta de justificar a sua ausência aqui nessa audiência. Por sinal, naquele dia também eu encontrei com a deputada Ana Paula, estava lá. O Pablo é morador de Chapada do Norte, estava lá naqueles dias também, provavelmente você tenha ido no outro dia lá no local da ponte. E a deputada é uma aliada nossa nessa luta. Deixo aqui o nosso abraço a ela e dizer que queremos sim estar juntos nessa luta. o microfone. Muito obrigado, doutor Jean Freire. Desde já parabenizá-lo pela realização dessa audiência tão importante, tão necessária. A audiência que, já em 2013, se debatia aqui nessa casa. Essa importância, até hoje, nós não temos resultados concretos, mas o senhor nunca se furtou da luta por ser da região. Nós sabemos todo do seu carinho, da sua luta, por todas as questões da região do Vale de Cicchonha. Sou assessora e deputada Ana Paula Siqueira, que encaminhou aqui um cartão ao doutor Jean, se o doutor Jean puder lê-lo. Ela, desde já, se coloca à disposição, não pode estar aqui para assinar os requerimentos também, de parceria, no desejo de poder somar a luta que vocês já fazem. Naqueles dias... Eu sou de uma família que vem de Chapada do Norte, todos os meus antepassados, toda a minha ancestralidade dessa região, que, assim, é a maior concentração de quilombos do mundo. Então, por toda a riqueza cultural, tenho a alegria, a honra de ter avós, bisavós, mãe, pai, pessoas que lutaram por todas as questões ali no Vale. e estávamos, encontramos com o doutor Jean, o doutor Jean já nos visitou em casa, já tive a alegria de poder recebê-lo lá em Chapada, na casa dos meus avós. Quero aqui poder parabenizar a prefeita, Elane, o presidente, Roberia, o presidente também, o superintendente do Enite, Antônio, os vereadores, os vereadores presentes. Tivemos, na festa do Rosário, em Chapada, tivemos com a prefeita também, Elane, e estava ali quando aconteceu esse último acidente na sexta-feira e no sábado, dia 7 de outubro. Estivemos lá com a deputada Ana Paula Siqueira, em Berilo, na ponte, onde conversou com alguns moradores, daqui, lembramos de tantos, Silvano, Nenzinho, tantos que estiveram ali. É, doutor Jean, como o senhor sempre lembra, absurda a condição da BR-367, não só na ponte, mas de pessoas que fazem hemodiálise, que tinham que a diamantina em situações precárias, hoje também dos carros de saúde que têm que passar naquela ponte construída desde a época do JK e que não tem, que não apresenta condições de dignidade para as pessoas, carros com crianças que têm que apresentar, que têm que atravessar em risco, carros de saúde que atravessam todos os dias até os hospitais ali, colocando também as pessoas em risco, então, é urgente, necessária, não só a reforma, mas, como bem o senhor disse aqui mais cedo, que seja uma construção definitiva, metálica, semimetálica, e sim, que tenha que chegar, se possível, como o senhor disse, à ONU, porque é uma afronta aos direitos humanos dessa população que já tanto sofre, que tanto padece. Então, a deputada Ana Paula se coloca aqui, doutor Jean, à disposição, para poder somar forças com o senhor, poder assinar também os requerimentos com os deputados aqui presentes, para que possamos mudar essa situação da região ali, ligando o Chapado do Norte, a Virgem da Lapa, e mudar a questão da ponte ali de Berilo. Desde já, nos colocamos à disposição também de todos e todas aqui, vereadores, e, mais uma vez, parabéns, doutor Jean. Muito obrigado, Pablo. Bem, eu, esse tempo, o celular não para, eu fui daqui para lá, e mensagens, e eu quero que faça mais um requerimento, eu já fiz esse pedido lá, eu, a prefeita estava no dia, nós, alguns vereadores, me parece, nós fizemos o pedido, agora, me mandaram, as pessoas realmente estão lá acompanhando, viu, gente, isso é legal ver as pessoas da comunidade acompanhando, e o Vandinha acaba de mandar mensagem pedindo para a gente fazer um convite ao superintendente. e aí eu queria que a gente transformasse esse convite num requerimento, para que seja enviado a ele um requerimento, a gente convidando para fazer, se possível, todo o trajeto, eu sei que não é fácil, eu faço ele toda semana, eu sei que não é fácil, eu faço toda semana, eu faço parte toda semana, somando ida e vinda, daí todo o trajeto da BR-367. Semana que vem eu vou até em salto da divisa, semana que vem eu vou até em salto da divisa, então eu vou de ponta a ponta na BR-367, na semana próxima, eu vou até fazer isso, porque às vezes eu passo ali por Leliveldia, às vezes eu vou passar por dentro de Berilo, para a gente fazer todo o trajeto, então eu deixo aí já esse requerimento aí. as ideias vão surgindo, gente, porque nós temos que ter várias lutas, sabe? E eu pensei em uma coisa daqui agora, e eu quero deixar um requerimento aí também, pedindo para a gente essa comissão de participação popular possa fazer uma visita, se possível, anual, anual, como se fosse uma caravana, uma romaria, uma penitência em todo o trajeto da BR-367, sabe? Às vezes a gente tem umas ideias assim, as pessoas, mas, doutor, isso não é possível, sim, gente, nós temos que, às vezes, deixar de lado algumas coisas e nos entregarmos completamente a essas lutas, sabe? Eu apresentei um projeto de lei aqui, doutor Antônio, e algumas pessoas questionaram, mas por que o senhor está apresentando um projeto de lei? o presidente tem um projeto de lei, está tramitando o projeto, viu? Que diz que o governador de Estado e secretários, ao ir em uma região, não pode ir de carro, não pode ir de avião, tem que ir de carro. Para que eu fiz isso? Para ver se veja os problemas. Nós não estamos discutindo a temática aqui, mas é rodovia do mesmo jeito, é estrada, nós temos um buraco. na LMG, que liga Ijicatu à Virgem da Lapa, e por isso, às vezes, até aumenta o trânsito ali pela ponte, nós temos um buraco, uma cratera. Gente, vocês que passam ali, eu até pensei outro dia de medir, mesmo, a cada semana, quantos centímetros aumenta o buraco. Sabe? Ele hoje deve ser, me corrija se eu estou errado, hoje ele deve ser 20 metros de comprimento, uns 40 de profundidade, mais uns 15 de largura, vocês sabem do que eu estou falando, é um deles. E só vai, ao invés de resolver o problema, só vai com menos parte do morro, só vai com menos parte do morro, daqui a pouco, acaba com o morro todo para os carros ir desviando. Eu quero deixar aqui, acabei de perguntar ao doutor Antônio aqui, dia 19, que algumas pessoas pensavam, e eu quero deixar isso aqui registrado, viu, gente? Porque as cobranças são feitas a quem aparece. Se eu não aparecesse em Beril, ninguém cobrava de mim. Como eu apareço, sou cobrado. Mas eu continuo aparecendo, não fui da luta, não. Doutor Antônio está aqui agora. Eu não sei, e o deputado Cristiano pode me ajudar nisso aí, há muito tempo que eu não vejo um superintendente do DENIT aqui. A penúltima vez que eu visitei o DENIT, porque eu penso o seguinte, doutor Antônio, por mais que o cargo do senhor é de confiança, mas nós temos que lutar pelos nossos. Eu creio que V. Exª quer sair da superintendência deixando ela a que mais fez. É bom a gente lembrar que nós somos a maior malha rodoviária desse país. É bom que o senhor vai ficar feliz, que nós possamos consolidá-lo aqui, condecorá-lo, dar título de cidadão mineiro, fazer de tudo para ele, aquele que mais fez, o superintendente que mais fez pelo Estado de Minas Gerais. Aliás, o senhor me disse que os avós do senhor de Diamantina. Então, tem um pezinho no Vale de Cicchonho. Eu queria aqui, Cristiano e a gente lembrar aqui, que o doutor Antônio assumiu a superintendência, na verdade, em julho, agora. Ele assumiu a superintendência em julho, no dia 19 de junho. Em junho, no dia 19 de junho. Ele assumiu a superintendência. Então, é a primeira vez que ele está vindo nessa comissão, já esteve na casa, a primeira vez que está vindo nessa comissão para responder isso. Eu me lembro que a penúltima vez, e não era com o senhor que eu visitei a superintendência, lá do DENIT. Gente, vocês já notaram as placas bonitas que tem na recepção do DENIT? As BRs de Minas Gerais? É lindo, maravilhoso. E aí, quando a gente passa no Vale de Etchon e vê aquelas placas bonitas e entra no DENIT, a gente pensa que as estradas de Minas são tudo daquele jeito. Eu, até na época que eu fui visitar outro superintendente, eu dei a sugestão, coloca a realidade de Minas Gerais. Coloca, nós temos essa BR bonita, mas nós temos esse descaso aqui também, para o dia que resolver, ir mudando os quadros. E aí, eu estive no Triângulo Mineiro, semana passada. Tudo bem que lá tem algumas BRs que são privatizadas, mas, quando as pessoas de lá me reclamaram dos buracos, e que tem, na verdade, viu, Cristiano, em algumas estradas, especialmente estadualizadas, estaduais, quando me reclamaram, eu pensei assim, meu Deus do céu, eles não conhecem o Vale de Etchonha. Eles não conhecem o Vale de Etchonha. E é engraçado que eles, e tem que ser assim mesmo, eles lutam e reclamam por aquilo. Então, eu queria que fizesse esse requerimento, a gente convidando o superintendente, o equipe do DENIT para ir lá. Madre Tereza de Calcutá dizia o seguinte, os olhos vêm melhor onde os pés pisam. Então, nós queríamos solicitar essa visita lá. E aí, eu queria saber da consultoria também, se nós podemos, todos os requerimentos que nós fizemos aqui, mesmo que não seja direcionado ao DENIT, a gente dar uma cópia, mesmo sem ser aprovado, a gente dar uma cópia ao doutor Antônio para ele já ir com o conhecimento dessas cópias e ajudar a nos cobrar. Quando eu falo e eu solicito ao senhor, a mesma coisa que eu fiz ontem, um encaminhamento à secretária de Estado do Meio Ambiente em relação aos servidores do Meio Ambiente. Nós não queremos, de maneira nenhuma, tê-lo como adversário, longe disso. Nós queremos tê-lo como aliado nessa luta. Nós queremos somar junto com o senhor. Pode dizer para nós o que nós temos que fazer. Vai ali, vamos pedir, vamos somar junto comigo aqui, vamos em Brasília comigo, vamos juntar toda a bancada e vamos em Brasília. Tudo que estiver ao nosso alcance, ao alcance da prefeitura, dos vereadores, seja de que lado político for, de que lado partidário for. Então, nós queremos somar esse esforço, e me coloco aqui, ao nosso mandato, à nossa comissão, para somar junto com o senhor nessa luta. A ideia é trazer para somá-lo. Por isso que nós estamos insistindo em datas, em respostas, em... Vai ser tal dia. Ah, não dá para falar tal dia, vai ser tal semana. Não dá pelo menos um mês, mas o ano nós não aguentamos mais, não. Não dá para dizer, vai ser o ano que vem. Não aguentamos mais, gente. Não aguentamos mais. Por isso, eu entendo, quando o nosso vice-prefeito faz esse clamor. Por isso, eu entendo isso. Volta e meia, eu também levo fotos daqui, dá para a tribuna, e mostro na tribuna, e falo, e falo, e falo. Então, fica essa sugestão de mais esses dois requerimentos. E aí, eu peço também à minha equipe, e aí, se o deputado Cristiano quiser assumir junto comigo, nós fizermos um projeto de lei, criando, um projeto de lei nosso, criando a rota do descaso. A rota do descaso, e para que nós possamos convidar vereadores, prefeitos, prefeitas, povo, a todo ano, fazer uma celebração ecumênica em cima da ponte, uma celebração ecumênica nas estradas, a gente fazer ali rota, nos reunirmos em uma cidade, manifestar a função, até um dia lembrarem que essa rota do descobrimento, rota do lítio, rota de tantas coisas, de riqueza da nossa região, precisa voltar para o nosso povo. Então, eu passo a fala agora ao doutor Antônio Gabriel Oliveira dos Santos, superintendente, da superintendência regional do DENIT, e já aqui, lhe agradecendo por estar aqui. eu sei que o senhor desmarcou um compromisso que tinha hoje, eu liguei para o senhor ontem, o senhor desmarcou um compromisso, ia mandar a representante, e ontem nós falamos no telefone, eu sei que o senhor desmarcou um compromisso para estar aqui conosco. Então, eu lhe agradeço por isso, e agora a fala está com o senhor. Bom dia, senhoras e senhores e presentes. Gostaria de agradecer ao deputado Jean Freire pelo convite, já esteve lá com a gente conversando, e como o deputado falou, a gente já tinha um compromisso previamente agendado, e eu desmarquei esse compromisso para estar presente aqui, para poder tentar dar algumas explicações para todos vocês. Deputado Cristiano, obrigado aí, por conduzir os trabalhos até agora há pouco. Prefeita, Elane já esteve lá com a gente, conversando também, e ela até na fala dela, ela disse, estive lá, escutei algumas conversas bonitas e boas, e agora espero que as coisas aconteçam. Vereador Silvano, também esteve lá com a gente, não é, vereador? Se não me engano, ou não, é, cumprimentá-la aqui, a nossa colega aqui, a Robélia, estava relatando um pouco lá da situação, e estava até vendo com ela aqui o mapa da BR-367. Enfim, eu vou tentar fazer um pequeno histórico aqui, deputado, antes de falar especificamente do assunto que a gente tem para falar. O Estado de Minas Gerais, ele hoje, o senhor até falou, ele é a maior malha rodoviária do Demite, nós somos a segunda malha, hoje é a primeira malha do Estado da Bahia, que está ali na divisa com a gente, mas, eu diria que a nossa malha, talvez, é uma das malhas mais exigidas, por assim dizer, por toda a questão da produção do Estado de Minas Gerais. Minério, agrícola, naquela região, principalmente do Vale de Quetinhonha, além da questão do minério, nós temos a questão da celulose também, impacta muito as rodovias. E hoje, o Estado, ele ainda tem mais ou cerca de 500 quilômetros de rodovias federais não pavimentadas. E, para a gente que trabalha com rodovia, quando a gente fala rodovia não pavimentada, a gente, eu sou engenheiro civil de formação, sou servidor do DENIT, carreira, mas sempre incomoda toda vez que a gente vai tratar e falar de rodovia não pavimentada, porque o que a gente, o ideal é que não, a gente não tenha mais rodovia não pavimentada em segmentos, principalmente, que ligam municípios. Isso, acho que é o trabalho que a gente tem que fazer todo dia para que a gente não tenha mais rodovia não pavimentada. A gente espera que, no futuro, não muito distante, o deputado Dr. Jean, o deputado Cristiano estejam fazendo audiência aqui para falar de rodovia, mas rodovia pavimentada, para melhoria de rodovia pavimentada, duplicação, construção de terceira faixa e não mais rodovia não pavimentada. Então, quero que vocês saibam, eu sei que cada local tem a sua peculiaridade, o seu problema específico, mas o Estado de Minas tem outros locais de rodovia não pavimentada e a gente, uma das nossas missões é trabalhar para que a gente diminua e no futuro não tenha mais nenhuma cidade que tenha ligação para rodovia não pavimentada. Como o deputado Dr. Jean falou, eu fui nomeado pelo ministro aqui no mês de junho, mais especificamente 19 de junho, assumi essa missão dada pelo ministro Enam e pelo nosso diretor-geral, Fabrício, o dinheiro Fabrício, e vim sabendo dos desafios e chegando aqui vi que o desafio era ainda maior, deputado, conforme fui conhecendo os problemas. O Estado de Minas é um Estado muito grande, eu vim de um Estado onde a gente tem uma malha rodoviária grande também, que é o Estado do Mato Grosso, sou servidor de lá, fui superintendente lá também, do DENIT, e lá a gente tem uma malha grande, mas a malha aqui no Estado de Minas é bem maior e em alguns locais muito mais, digamos assim, solicitada, no sentido da quantidade de veículos e da carga que esses veículos trafegam. O Vale do Jequitinhonha é um... Quem não é do Estado de Minas, muita gente que não é do Estado de Minas conhece o Vale do Jequitinhonha pela imprensa e sempre pelas questões as mazelas do Vale. E, dentre elas, conforme vocês relataram, também estamos com a questão rodoviária. a gente todo dia recebe uma gama, uma enorme quantidade de problemas e até a questão desse primeiro acidente que ocorreu lá na ponte do Rio Araçuaí, a gente já vinha recebendo algumas demandas, mas principalmente relativa à questão da pavimentação da BR-367 e, posteriormente, entrou essa questão também mais das pontes, não só da ponte do Rio Araçuaí, mas das outras pontes no segmento. Então, vou começar falando em relação à pavimentação. O deputado Cristiano até leu um ofício encaminhado pelo nosso diretor executivo na época de que estava exercendo a função como diretor geral substituto, o doutor Carlos, e ele, nesse ofício que ele leu aqui, eu gostaria até de explicar o que ele respondeu e colocar para vocês as medidas que a gente está tomando. A BR-367, ela tem um segmento que já está em obras, inclusive, quem está fazendo a obra lá é o Exército Brasileiro de Pavimentação. Essa obra, ela está em andamento, mas ela vai ser, uma parte o Exército vai finalizar e outra parte a gente vai ter que fazer uma recontratação do segmento, devido a uma solicitação do próprio Exército. Esse outro segmento que engloba, que passa pelo município de Berilo e outros municípios, hoje existe nesse segmento um projeto que foi contratado em 2012 ou 2013, esse projeto foi desenvolvido até um certo ponto e depois ele parou, porque lá atrás foi decidido fazer uma contratação conforme veio na carta do diretor executivo de um EVTEA, que é um estudo de viabilidade técnico, econômico e ambiental para toda a BR-367, não só especificamente esse segmento. E por conta da contratação desse EVTEA, de fazer esse estudo, o projeto hoje existente, esse projeto que tem, que ele não é um projeto executivo ainda, é bom que seja dito isso, ele está em fase de projeto básico, ele não foi finalizado e na época inclusive ele não foi finalizado porque surgiram questões ambientais que demandaram muito tempo e ele parou, esse projeto parou, o contrato foi encerrado e aí houve essa decisão da diretoria de fazer essa contratação desse estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Amanhã eu tenho uma reunião com o diretor de planejamento e pesquisa do DENIT, doutor Luiz Guilherme, que é quem cuida dessa parte de projetos no DENIT e até por coincidência, eu falo coincidência dessa audiência pública, estava na pauta a gente discutir essa questão desse projeto, desse lote de projeto da 367, porque a nossa ideia lá na superintendência, desde que a gente vem acompanhando essa situação, recebeu a prefeita, vereadores lá, era a gente não prosseguir com esse estudo de viabilidade técnica e econômica e dar continuidade a esse projeto, porque o estudo de viabilidade técnica e econômica vai fazer um levantamento de estudo, teoricamente, para a contratação de um novo projeto, e a gente acredita que isso vai demandar um tempo muito maior do que a gente tentar aproveitar esse projeto que a gente já tem. Essa é uma determinação que a gente depende de lado do diretor, é uma decisão dele, e amanhã, nessa reunião que eu vou ter com ele, a nossa ideia é que ele nos autorize a continuar com esse projeto que já existe. Aí, como continuar? A gente vai ter que fazer uma contratação para que esse projeto seja atualizado, porque esse projeto é muito antigo, esse projeto é de 2000, como falei, ele foi parado, digamos assim, em 2014 e 2015, ou seja, lá para cá já tem oito, nove anos, então, a gente precisa atualizar esse projeto. Tecnicamente falando, a gente precisa ver a questão de levantamentos, estudos de jazida de material, cascalho, areia, brita, ver a questão do licenciamento, deputado Dr. Jean, uma coisa, o senhor falou que o senhor pediu precisando de ajuda nos chame, então, desde já, uma coisa que provavelmente a gente vai precisar da ajuda do senhor é na questão de licenciamento ambiental. Hoje, uma das maiores dificuldades do DEMIT para fazer pavimentação de rodovia é licenciamento. Vou dar um exemplo, nós temos um projeto da BR-364, que é um trecho só de 14 quilômetros, se não me engano, está parado por questão de licenciamento, mais de um ano parado por questão de licenciamento, a gente sofre muito com isso. Projeto contratado, dinheiro em caixa, mas não anda por questão de licenciamento. BR-135, também, mais ou menos, a mesma situação. Então, quando a gente chegar, quando definirmos pela contratação para, digamos, atualização desse projeto, provavelmente, a gente vai chegar no momento da parte de licenciamento, e aí a gente vai precisar dessa ajuda parlamentar para acelerar isso também dentro dos órgãos licenciadores, seja o IBAMA, seja o órgão estadual. Rodovias que já são implantadas, que elas já são trafegáveis, seja não pavimentadas, a gente parte sempre para tentar o licenciamento via órgão estadual. A gente acredita que é mais célebre. mas, enfim, essa é a situação hoje desse projeto. Como o deputado disse aqui também no início, a gente, o DEMIT, ele estava até o final do ano passado numa situação orçamentária bem complicada. A gente tinha um orçamento muito aquém das nossas necessidades, e, inclusive, o que foi relatado por vocês, não só lá, mas em outros locais, a gente está com uma situação de manutenção nas rodovias, que é a nossa prioridade, a manutenção, ainda longe do ideal. Esse ano, o nosso foco tem sido na questão da manutenção rodoviária, a gente tem trabalhado com mais força nisso, para a gente tentar chegar até o final do ano e ter a maioria das nossas rodovias federais numa condição de manutenção boa. Esse é o foco principal. inclusive os segmentos não pavimentados. A prefeita falou muito da questão da ponte, da manutenção da ponte, e a gente tem tentado já nesse ano ver uma condição melhor de manutenção para a ponte junto a um contrato que a gente tem. Passando agora, inclusive, já para essa questão das pontes, a gente teria, como disse o vereador, falou, o ideal é ter uma ponte definitiva de concreto substituir. Isso, realmente, isso é o ideal. Agora, a ponte vai demandar dessa questão da atualização do projeto, que demora um pouco mais de tempo, que um projeto de engenharia, principalmente rodoviário, ele não é feito em um mês, dois meses. ele precede de um tempo um pouco mais longo. Como esse é um projeto que já existe, a gente, numa renovação, a gente vai tentar fazê-lo ou renová-lo num prazo mais brevemente possível. Qual é esse prazo? Agora, eu não vou conseguir dizer para todos vocês, mas a ideia é que a gente tenha esse projeto em condição de ele ser um projeto executivo no ano que vem. ou final do primeiro semestre ou no início do segundo semestre. Aí a gente vai depender das características dele. Mas, relativamente às pontes, o que a gente já está fazendo é que o DENIT, desde o final do meados do ano passado, ele tem um programa de construção de pontes semipermanentes, que são pontes normalmente com tabuleiros menores, com uma estrutura de sustentação digamos limitada, mas que são pontes feitas em concreto. E, especificamente, nesse caso da ponte do Rio Araçuaí, ela já tem, vocês que devem conhecer, são de lá, claro, ela já tem uma estrutura parcialmente em concreto, que a gente chama, que é a estrutura, a fundação e a estrutura de sustentação, a mesoestrutura, ela é em concreto e uma parte metálica. Então, nesse programa de ponte semipermanente, para essa ponte especificamente, o que a gente vai trocar nela seria só fazer o tabuleiro em concreto, que é uma ação, digamos, mais imediata, que a gente consegue fazer e a gente já está em campo fazendo esses estudos para tentar, não posso afirmar isso com 100% de certeza, mas a nossa meta é fazer a contratação da transformação dessa ponte para essa estrutura semipermanente lançar a licitação ainda esse ano, para que a gente possa fazer essa contratação entre o final desse ano e o início do ano que vem e a construção desse tabuleiro dessa ponte já no primeiro semestre do ano que vem. As outras pontes também, nós estamos fazendo o mesmo, vamos fazer o mesmo programa, a mesma contratação para transformar essas pontes menores de madeira em pontes semipermanentes, tudo isso até que a gente possa fazer já na questão de quando a gente for fazer a pavimentação do segmento, as pontes em caráter definitivo. Como a gente sabe, relatei para vocês, isso não é um projeto, execução do projeto, não é um trabalho rápido, por isso nós optamos por fazer essa contratação dessas pontes, dessas estruturas semipermanentes que vão dar uma melhoria e principalmente segurança, porque eu acho que a segurança tem que ser nosso principal foco, a gente evitar acidentes e mesmo quando esses acidentes venham a ocorrer, a gente evitar que esses acidentes tenham vítimas fatais. E para isso... Superintendente, e para a nossa ponte do Barbosa, que o Rio levou há mais de 20 anos atrás, tem algum estudo, tem alguma decisão? Vai entrar nesse mesmo programa, nesse mesmo programa de construção de uma ponte semipermanente. Como falei, não é uma ponte definitiva, mas vai ser uma ponte que ela vai poder suportar melhor o tráfego e dar uma melhor condição de segurança. Até em relação especificamente a essa ponte do Rio Araçuaí, gostaria de aproveitar aqui o que o deputado Doutor Jean falou, hoje a ponte ela está... E até, eu acho que, pelo menos essa foi a informação que eu recebi, vocês me corrigem aqui se não for isso, ela está recebendo um tráfego maior de caminhões por conta dessa... da rodovia a MG 677 que está com essa questão dessa erosão e está impossibilitando o tráfego de caminhões, parece que o tráfego está interrompido e os caminhões têm que desviar e o desvio, digamos, mais rápido ou o que eles podem fazer seria trafegar nessa região e acabando passando por cima dessa ponte, que é uma ponte grande, estreita, de madeira e, principalmente, às vezes, motorista que não conhece, quando vê uma ponte de madeira daquele tamanho, ele se assusta. No estado do Mato Grosso, por exemplo, a gente tem pontes de madeira em alguns rios lá, de mais de 400 metros de comprimento. E um motorista, principalmente de caminhão, quando ele vê uma ponte dessa, ele realmente se assusta. e lá, a característica, principalmente, da ponte é a altura, é uma ponte muito alta e eu tenho certeza que todo motorista que está passando lá pela primeira vez, quando vê aquilo, ele realmente se assusta e dá um medo passar numa ponte dessa. Então, o trabalho que a gente vai fazer em caráter imediato relativo a essa ponte é fazer essa contratação para a execução dessa ponte semi-permanente, que é mudar o tabuleiro dela de madeira para concreto, com as barreiras de concreto, as barreiras New Jersey, que eu tenho certeza que isso aí vai dar uma condição muito melhor de segurança e estabilidade para os motoristas que estão passando lá. Relativo até a essa questão da rodovia estadual 677, eu falei na semana passada com o secretário da CINFRA, secretário Pedro Bruno, e ele me disse, inclusive, que já tinha lançado o edital para fazer a correção dessa erosão, que está interditando parte da pista e proibindo o tráfego de caminhões lá. Então, a gente espera também que esse problema seja corrigido mais brevemente pelo Estado, assim, aliviando também o tráfego lá que caminhões pesados deixem de passar pela ponte, mas a gente sabe que isso deve demorar ainda alguns meses, acredito eu, mas aí não sei dizer com, sei dizer com, digamos, perfeitamente quanto tempo isso vai durar, essa reforma que vai ser feita na rodovia estadual pela secretaria. Gente, para terminar, como falei aqui no início, a prefeita perguntou, falou, eu tinha dito que ia lá e vou, irei semana que vem, terça-feira, e como o deputado pediu, independentemente do pedido dele, a ideia é rodar toda a BR-367, rodar uma parte da BR-116 e vou vir no sentido inverso, vou vir da divisa, ali com o Estado da Bahia, deputado, descendo a rodovia, rodando a rodovia e até governador Valadares, e vou fazer uma visita em toda aquela região, vou ficar a semana inteira lá, vou na terça-feira de madrugada e volto só no sábado. Então, vou procurar ver que eu, particularmente, a gente, quando está ocupando um cargo de chefia, a gente tem demanda todo dia, toda hora, todo minuto. Só não responde demanda da meia-noite às cinco e meia da manhã. Nos outros horários, a gente está respondendo demanda e, às vezes, uma situação emergencial até de madrugada também e de segunda a segunda. Não tem dia, não tem feriado, não tem final de semana, a gente está falando sempre. Inclusive, quando teve esse último incidente na ponte lá de um caminhão que saiu fora do rodeiro de madeira e acabou indo para uma parte da ponte ali que ficou enganchado, eu estava conversando com o pessoal da empresa, um engenheiro fiscal nosso, no sábado, domingo, para poder fazer a retirada do caminhão, a reforma na ponte e voltar à trafegabilidade. Então, eu, particularmente, gosto de ir em todos os locais, em todas as rodovias para ver a situação presencialmente. Já fui em algumas rodovias aqui no Estado, a meta é tentar esse ano ainda passar por todos os segmentos de rodovias federais aqui do Estado. A gente sabe a dificuldade, o Estado é muito grande, mas é o nosso trabalho. Temos que vencer as demandas administrativas e as demandas locais, presenciais e na obra mesmo, que eu acho que só indo lá a gente vê o problema, a gente conhece o problema de verdade. e estarei indo lá na semana que vem para estar olhando toda a situação, não só da ponte, mas da BR como um todo, verificar, ver aonde que a gente pode trabalhar para melhorar de caráter imediato, principalmente na questão de manutenção, que acho que isso é fundamental. Como vocês falaram aqui com propriedade, só sabe do problema quem vive o problema diariamente. Quem está aqui ou quem vai uma vez, quem vai de vez em quando, às vezes vai, entende o problema, vê, mas não está no cerne do problema diário. Então, como engenheiro, como servidor público do DENIT, a gente está quase todo o santo dia vendo as questões dos problemas rodoviários e já estive em muitos locais onde a gente tinha essa questão de problemas, seja de manutenção, seja principalmente de questão de rodovias não pavimentadas, e quando a gente consegue a conquista de transformar uma rodovia não pavimentada em pavimentada, a gente vê a felicidade das pessoas. Então, como, mais uma vez, citando aqui, o deputado Dr. Jean falou, como o deputado Cristiano falou aqui, acho que o governo federal, o governo Lula, nos disponibilizou um grande orçamento para o Ministério dos Transportes e o ministro também, Renan, nos determinou que a gente trabalhe o mais fortemente possível para fazer a melhoria das rodovias do Estado de Minas Gerais. E o Vale de Jequitinhon, eu acho que é uma região que o presidente Lula tem uma atenção especial já de muito, e a gente tem essa determinação de trabalhar lá para fazer a melhoria das rodovias. Eu não vou dizer para vocês aqui dar uma data precisa do que vai acontecer ou do que vai ser feito, mas o que eu posso dizer para vocês é que vai ter ação nossa, já está tendo ação nossa para fazer essa melhoria. E da mesma forma que a gente tem aqui os parlamentares, tem outros parlamentares municipais aqui, prefeita, população cobra, vocês diariamente, eu estou aqui também para ser cobrado. A gente, eu sou servidor público, servidor público, o nome já diz, é servidor do público. Então, a gente sabe muitas vezes que não consegue dar uma resposta no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto, mas a gente tem que dar uma resposta. E a gente, o DENIT, o governo federal, vai dar uma resposta trabalhando com firmeza para que a gente possa ter o melhoramento da rodovia, dos locais, das pontes, o mais brevemente possível. E saibam disso que eu, e já tinha conversado antes e vou conversar mais ainda com a minha equipe técnica lá, para que a gente possa atuar e dar essa resposta o mais brevemente possível. Enfim, semana que vem estarei lá, vou poder ver todas as questões, digamos, com mais propriedade e acompanhando, mas, independentemente, a gente vai aqui conversando com vocês, recebendo as cobranças, recebendo a cobrança do deputado Jean. Vocês sabem que o deputado do Dr. Gelli é muito atuante e liga e manda mensagem quando vai sair, quando vai fazer. Então, a gente está aí para receber as cobranças, as reclamações e tirar isso do papel, que eu acho que é o que todos vocês querem. Como vocês falaram, estou vendo aqui o negócio, estou ouvindo aqui reclamação, a gente tem que transformar as reclamações em não reclamações, mas em alegrias. E é isso que a gente vai tentar fazer, gente, que a gente vai fazer e pedir para vocês, eu sei que vocês já devem ter escutado isso muitas vezes, mas vou pedir mais uma vez um pouco de paciência para que a gente comece a estruturar as coisas e colocar no papel. Acho que um dos principais gargalos que a gente tinha, o DENIT, tinha orçamentário, a gente não tem mais. Então, isso já é uma coisa fundamental para que a gente possa tirar os nossos planos e prioridades do papel. Agradeço a todos aqui e, deputados, estamos e continuamos à disposição para o senhor marcar outras audiências. Se eu for em Brasília, fazer audiência com o ministro, fazer audiência com o diretor-geral, a gente podendo também, esperamos estar juntos, se for o caso, e procurar responder da melhor forma possível e da forma mais séria possível. Obrigado a todos aí e bom dia para todos nós. Muito obrigado, Dona Antônia. E eu já quero deixar aqui isso que eu estou falando aqui, gente, eu não me lembro de ter acontecido nessa casa. É a primeira vez, é porque a paciência esgotou medo. e eu falo, eu não me acomodo com as coisas que me incomodam. A gente, numa audiência, já marcar a data de outra. Nós estamos marcando aqui a data da próxima audiência, dia 7 de dezembro. Já coloquem nas agendas de vocês. Dia 7 de dezembro. Vamos fazer um grande movimento nessa Assembleia Legislativa para ou parabenizar as ações ou cobrar. Quando o doutor Antônio fala dessas... Primeiro, doutor Antônio, eu queria que, assim, estava conversando com a prefeita aqui e eu passo todos os dias ali, os companheiros aqui e companheiras do Vale de Acheon, que também moram ali e passam, podem me ajudar a corrigir se eu estiver errado. Essa cratera ali entre Vigalá e Prejecatu é vergonhosa. É vergonhosa. Mas, até onde eu sei, o trânsito não está impedido. Então, continua passando ônibus da contixa por ali, o trânsito não está impedido. Se algum caminhoneiro deixa de passar para passar por ali, mas o trânsito lá não tem placa de impedimento, está passando, passa ônibus da contixa, ônibus colar, é uma vergonha. E quando, assim, realmente é assustador. Mas, assim, isso aqui também vocês podem me corrigir se eu estou errado. Tá, gente? Não é só os de fora que assustam, não. Não é só o que vê a ponte pela primeira vez, não. Quem nasceu e vê aquela ponte a vida inteira vai passar, se passa duas vezes por dia, duas vezes por dia, assusta. Assusta, é assustador. É assustador essas questões. Eu assusto passando ali. Eu não sei, minha assessoria aqui sempre passa ali por mim, comigo, eu costumo passar naquela ponte andando. Eu costumo passar nela andando. Eu acho, não sei por que, mas acho mais seguro eu passar aqui no meio dela andando. O carro passa, atravessa, eu costumo passar andando ali. Então, assim, é realmente assustador todos os dias. eu queria pedir a minha assessoria para ver como está a nossa agenda semana que vem e solicitar ao doutor Antônio, havendo possibilidade de minha parte, doutor Antônio, eu queria solicitar, dependendo da minha agenda aqui em Belo Horizonte semana que vem, que em alguns momentos eu lhe acompanhasse na agenda lá no Vale do Jequitinhonha. doutor Antônio, eu queria lhe solicitar e semana que vem, eu venho toda segunda para cá e vou passar lá nela, eu queria lhe solicitar que eu pudesse lhe acompanhar em alguns momentos da semana que vem nessa agenda no Vale do Jequitinhonha. Lhe agradecer, porque acho que há anos a gente não tem um superintendente que visita lá. A gente tranquiliza quando fala que tem dinheiro, que temos dinheiro para fazer, a gente fica tranquilizado, mais tranquilo. Mas, assim, eu passo lá, basicamente, quase toda quinta-feira à noite, na BR-367. E aí fica também, já podemos fazer um requerimento, vai ser requerimento para a Danac hoje, para a gente ter essa resposta. se nós temos recursos, e eu sei que muitas vezes, doutor Antônio, a coisa é na ponta, eu sei que é na ponta, e se a semana que vem, que vai ser a visita do senhor, eu começar a ver um monte de gente de empreiteira tampando buraco ali, eu vou falar. Eu vou falar que é porque o superintendente está vindo. Por que eu estou dizendo isso? Passa uma semana, quando eu volto na outra, tem um buraco tampado e dez abertos. E dez abertos. entre Araçuaí e Itaubim, está vergonhoso. Vergonhoso. É verdade que no início de janeiro estava vergonhoso, 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 mas ainda continua vergonhoso. Às vezes, eu fico pensando... Sim, pode. Deputado, se me permite só uma explicação rápida e até em relação a essa questão de manutenção. Hoje, ainda, a gente tem aqui, e vou falar no geral, inclusive lá na região também, nós temos alguns contratos de manutenção que são contratos ainda dos anos anteriores, 21, 22, 2020. Esses contratos, devido à nossa questão orçamentária, muitos desses contratos, eles estão com quantitativo de serviços inadequados para que a rodovia pede, porque a rodovia pede em relação a manutenção. E lá, inclusive, na BR-367, na BR-116, a gente tem dois contratos nessa condição, que nós estamos trabalhando para fazer a substituição desses contratos com quantitativo de serviço para a gente poder fazer uma melhor manutenção nesses segmentos. Então, a manutenção, hoje, no geral, aqui em Minas Gerais, é nossa prioridade de dar uma melhoria na manutenção. Então, como o senhor falou, a gente, ah, o superintendente vai lá, vai ter gente trabalhando e tal, eu espero até que sim, se eu for lá e não tiver gente trabalhando, o meu chefe da unidade local lá, meus engenheiros lá, a gente já vai ter que dar o chão nas duas orelhas, mas a ideia é que não esteja trabalhando só no dia que eu for, no dia que eu disser que vá, mas que esteja trabalhando sempre na melhoria. Nossa meta de manutenção sempre, em todas as rodovias, é ter buraco zero. E aí, não tendo buraco, que é partir para a melhoria, melhoria do pavimento, alargamento e tudo mais. É isso que a gente vai, que está tentando colocar na nossa implementação, no nosso programa para as rodovias daqui para frente. Então, nós estamos com o deputado Reginaldo Lopes, que está aí no Zoom, vai participar, se ele já puder entrar, por gentileza, podemos providenciar aí e agradecer ao deputado Reginaldo Lopes, gratidão, companheiro, o deputado Reginaldo Lopes, que é um grande parceiro, é o deputado federal mais bem votado na nossa região, é atuante, é aguerrido, estive com ele na segunda-feira, ele conversou com o ministro Renan na segunda-feira, na minha frente, e ficou de marcar uma audiência conosco e pedir uma audiência pública também. então, muito obrigado, Reginaldo, a fala está com você. Obrigado, deputado Jean Fleury, uma alegria enorme poder participar desta sua iniciativa, uma iniciativa extremamente importante para a infraestrutura de Minas Gerais, mas em especial do Vale de Cicchonha, da região do Mucuri. Então, quero aqui te parabenizar, reafirmar que estamos juntos. Conversei com o nosso diretor do DENIT, Antônio Gabriel, também com o Fabrício Galvão em Brasília, muito com o ministro Renan Filho. Então, nós estamos aí acompanhando e também articulando mais recursos. É bom lembrar que, infelizmente, nos últimos quatro, cinco anos, o Brasil teve apenas 2 bilhões de orçamento no DENIT na infraestrutura do Brasil, menor... Parece que caiu a internet, é assim... Pode continuar. Deputado Reginaldo. Pode continuar. Nós temos que cumprir o 367, como também temos que resolver o piso, renovar, trocar o piso das principais rodovias do Vale. E de Minas Gerais, já mudou bem a realidade. Nesses nove, dez meses, avançamos muito. De fato, o governo federal recuperou muitos trechos, mas ainda falta muito trabalho pela frente. Então, espero que juntos possamos encontrar soluções para resolver, de fato, a demanda do nosso povo, da nossa região. Então, pode contar conosco. Nós conversamos sobre a ponte de Berilo, o Galvão DENIT, ficou responsável e com o compromisso de fazer uma ponte mais rápida, uma semi-permanente, até aprovação do projeto executivo para fazer uma ponte permanente para a nossa região. Então, quero só reafirmar esses compromissos e dizer que estamos juntos. Viu, Jean? Ponte comigo nessa caminhada e nessa luta. Nós vamos fazer lá em Brasília, no DENIT, juntamente com o diretor-geral, Fabio Escovão, mas também, juntamente com o Renan, um diálogo para a gente estabelecer um calendário de obras e de ações para resolver as demandas da região. Parabéns, Jean-Frey, e comigo. Muito obrigado, deputado Reginaldo. Quero dizer que qualquer deputado votado na região quiser fazer uso da palavra, nós estamos ao vivo, pode solicitar, pegar o link da reunião, entrar em contato com o assessor aqui, com qualquer pessoa aqui e estar aberta para participar. Então, como eu estava dizendo, a questão ali da lentidão das obras, Robélia, entre Itaubim e Araçuaí, entre Itaubim e Almenar, é vergonhoso, é vergonhoso. E, por mais que, às vezes, a gente tenha uma tranquilidade, doutor Antônio, quando fala que nós temos uma pista pavimentada e também tudo que eu estou dizendo aqui, gente, é de viver na pele, não sei o que vocês acham. Mas, se eu tiver que escolher duas viagens, se eu tiver que ir entre Araçuaí e Itaubim, que é pavimentada, entre Itaubim e Almenara, que é pavimentada, ou andar em uma estrada de terra, eu prefiro a estrada de terra. Eu prefiro a estrada de terra. Porque, assim, o carro não tem uma semana, mas não tem uma semana. Por Deus do céu. Não tem uma semana que meu carro não vai para a revisão. Não tem uma semana. Sabe? Me lembro muito daquela música do Vander Lee que fala do carro todo baralhado, todo sambado. Sabe? Quando o carro chega, é biela solta, é desalinhado, é tudo. Então, assim, não tem uma semana que o carro não chega com problema aqui. Eu tenho olhado muito, eu calculo muito de Itaubim e Araçuaí em horas, para saber se está melhorando a estrada. Não vou ser leviano, acho que vocês também não, quem passa por ali vai dizer que de janeiro para cá não melhorou. Melhorou. Mas ainda continuam situações vergonhosas. Sabe? Uma amiga minha de São Paulo foi passar com a família ali, ela falou que o filho, falou, mãe, está aparecendo, está tendo uma guerra aqui, a gente vê na televisão, está aparecendo, os buracos são absurdos. Tem situação que a gente chega a pensar o seguinte, não seria melhor tirar aquilo ali, deixar na terra? Porque o bate do carro é bem pior. E a gente fala das mortes nas pontes, mas está tendo mortes nos asfaltos, nos buracos. Perdemos uma colega dentista há pouco tempo atrás, direto. Essa semana faleceu uma criança em Taubim, ali, não vou também aqui dizer se foi o buraco ou não foi, mas faleceu essa semana uma criança ali que estava dentro de um carro que tombou ali naquela BR. Então, é demais da conta, questão de sinalização, de tudo isso. Então, eu não acho de maneira nenhuma que as regiões têm que ser tratadas de maneira igual, não. Mas, eu acho que, eu gosto da igualdade, mas a gente está num momento que a gente tem que lutar pela equidade, dar mais a quem tem menos. Então, se nossas estradas são as piores do Estado, e são as piores do Estado, eu convido quem quiser, vamos marcar uma rodada no sul de Minas, no Triângulo, em outras regiões, que vocês vão ver que são as piores do Estado. Então, acho que a força-tarefa tem que ser mais ali. Então, eu quero, aí também, pode fazer um requerimento, a gente pedir nessas empresas, como está a situação, pudesse nos dar o seguinte, quem é a empresa que está fazendo a obra, entre Itaubim e Araçuaí, Araçuaí, quem é a empresa, quantos funcionários tem nessa empresa fazendo ali a obra em um mês, prazo para isso, como está o contrato dessa obra, porque também é papel nosso, gente, é papel nosso, fiscalizar. Porque, assim, o presidente Lula sempre usou muito isso, a gente não sabe como está a nossa família nesse momento. Onde está um filho, uma filha, onde está um primo, uma prima, um tio, a gente não sabe. Imagina, se for saber, como está atuando quem está lá na ponta. Inclusive, eu já trouxe reclamações para o senhor de falas que deixam a gente triste, de pessoas do DENIT, falam, não, isso não vai resolver, não, não vai, então, pelo amor de Deus. Por isso que essas coisas escritas são melhores. Então, assim, se vocês pudessem nos dar, assim, quem são as empresas para que nós, eu, como parlamentar, o vereador, a vereadora, o morador da região, possa fiscalizar, possa parar ali, você é de que empresa? Porque vocês não trabalharam ontem. Por que essa empresa, quanto tempo vai terminar de tampar esses buracos? sabe? É um absurdo. Toda semana, eu fico tossendo, gente, eu falo, gente, será que aquele buraco já tampou? Eu costumo dar até nomes aos buracos. Será que o buraco A, B, é o alfabeto, sabe? A gente já sabe, mais ou menos, por onde ir. Então, assim, faça um requerimento aí também para que a gente possa saber isso, quem são as empresas, como está a situação do contrato dessas empresas, quando acaba essa obra. Eu, provavelmente, de Berilo, até poucos dias atrás, tinha, com a construção da hemodiálise em Minas Nova, talvez foi para lá. Mas nós temos pacientes de hemodiálise que passam por uma ponte de madeira, ou para ir ou para vir. É triste a pessoa passar três vezes por semana, três dias por semana, longe de casa, e passar por aquelas estradas. Isso é vergonhoso, é triste. A gente realmente sempre fica assim, meu Deus do céu. Eu chego às vezes, doutor Antônio, dirigindo o meu carro no Vale de Iquichonha, duas, três da manhã, chegando na minha casa, em Itaubim, passando naqueles buracos ali. E agora nós estamos chegando em uma época que, se alguns se alegram, o nosso povo, porque é época de chuva, a gente já começa a pensar como vai ser os buracos, como vai ser, vai aumentar buraco, vai aumentar buraco. Então, a gente queria que o senhor solicitasse a essas empresas, ao DENIT regional ali, apressar essas obras. Assim como o senhor está presente aqui, assim como o senhor está indo, que o regional do DENIT possa sair do seu gabinete e possa ir lá ver como é que é, porque não está fazendo. O que está acontecendo? E eu já queria também lançar ideias que vocês pudessem provocar os advogados da cidade de vocês, de a gente lançar ideia, porque eu tenho a minha ação parlamentar, mas a ação também como morador da cidade, da região. Nós lançássemos a ideia de formar um grupo de advogados e ver a possibilidade, Renato, você que é advogado, da gente provocar o Ministério Público a judicializar o Estado. Não é só quando morrer, não. Principalmente quando morrer. Mas quando quebrar um carro, quando ter um acidente, quem é que paga? Quem é que paga por aquela situação? Eu vi o pronunciamento, uma fala escrita do patrão do senhor, e quero aqui me solidarizar com a família do senhor que foi vítima fatal. Eu vi uma fala direcionada, infelizmente, ao DENIT. Parece que eles estavam, pelo que eu entendi, eles estavam vendo uma possibilidade de transporte do corpo, estava tendo dificuldade, e falando, olha, quem tinha que pagar tudo era o DENIT, por deixar as pessoas passarem naquela ponte. Então, eu lanço também aqui, ao vivo, a ideia dos advogados, advogadas, de toda a nossa região, da gente esquecer siglas partidárias e formarmos um grupo em comum para a gente começar a judicializar essas ações. Quebrou o carro, vamos tacar na justiça, ter vítima, vamos tacar na justiça, para que a gente possa ter respostas e ações efetivas. Então, eu fico essa cobrança aí também, faça através de requerimento, eu já peço ao doutor Antônio para, se possível, hoje, já ver como está a questão de tapa-buraco, e não você, Leviano, tem melhorado, viu, doutor Antônio, entre de janeiro para cá, mas, assim, parece que você fica assim, gente, isso já tinha que ser feito, eu rodo esse estado todo, e eu vejo máquinas fazendo, consertando, rodovias em alguns locais, que eu falo, por que que aqui tem dez máquinas consertando? Por que lá é diferente? Por quê? Só serve para a gente falar que é uma região linda, maravilhosa, de um povo hospitaleiro, de um artesanato lindo, uma cultura linda, é só para isso que nós servimos? É só para produzir riqueza, riqueza, riqueza que nós produzimos? E que essa riqueza não volte para nós? Então, e eu falo isso porque também a prefeita, os vereadores, são cobrados no dia a dia, e as pessoas pensam que está na mão de vocês resolver, pensam que está na minha mão resolver, e é engraçado, como eu disse, eles cobram de quem aparece, quem não aparece não cobre não. Quantos deputados são votados lá? Cadê os outros aqui? Cadê as manifestações, pelo menos de falar, olha, não posso, cadê? Ainda há tempo, apareça. quantos são votados ali na região? Aí quem aparece, não, esse aí não aparece, eu vejo áudios às vezes no grupo, gente, vocês também devem passar por umas, eu imagino que eu fui vereador também, a gente vê áudio que é Ave Maria, porque tem gente que só sabe fazer luta na internet, só, mas não sabe falar, por exemplo, que o deputado dele não aparece, não fez, não vai, não faz, então, a gente quer pedir a todos, eu tenho dialogado com alguns deputados federais, com alguns deputados estaduais, pedindo, vamos todos esquecer sigla partidária e somar a essa força. A prefeita Elane gostaria de fazer uso da palavra, a gente já encaminhando para finalizar, pode, Robélia. eu gostaria de deixar aqui uma sugestão para o DENIT, também para os deputados, porque eu não sei, eu não conheço a legislação, a lei, pode ser que ela possa ser modificada dentro do Congresso, ou dentro da Assembleia, a questão é a seguinte, o DENIT, ele faz a licitação dessas empresas, para fazer o asfaltamento, até assim? Ou é o próprio DENIT que tem a sua equipe, que vai lá e faz? Empresa terceirizadora. Isso. Olha, fica a minha sugestão, uma ideia, de que o DENIT invista nas prefeituras locais. Por quê? Boa parte das nossas prefeituras, hoje em dia, tem suas usinas de asfalto. A minha cidade, por exemplo, Jequitinhonha, ela está ficando um brinco. as ruas asfaltadas, Almenara também, Joaima também, Itaubim também, e outras cidades que estão lá no Vale do Jequitinhonha, que estão, as prefeituras estão adquirindo as suas usinas de asfalto. Eu não estou dizendo passar a responsabilidade para elas, mas, pelo menos ali nas entradas das cidades, onde passa a BR-367, para que haja um convênio, um repasse para essas prefeituras estarem cuidando dessa parte. Porque, muitas vezes, o morador acusa o prefeito de uma situação que não é culpa dele, que é culpa do DENIT. Hoje em dia, por exemplo, a Copasa estraga muitas ruas da cidade, ela abre muito buraco. E ela não sabe fechar direito esses buracos. e já teve convênios da Copasa e prefeitura, na minha cidade teve, não sei se ainda está tendo, da prefeitura ir lá e corrigir o erro da Copasa. Entendeu? Então, é uma ideia, uma sugestão que pode aliviar, pelo menos ali na entrada das cidades, ter um convênio, um repasse para essas prefeituras, para elas poderem investir no asfalto, para consertar ali nas entradas. A minha cidade mesmo, a entrada está horrível. Horrível. E, quando o cara passa e o carro dele bate e sobe, a primeira pessoa que ele xinga é o prefeito, coitado. Sendo que ele está cuidando das vias na zona rural, sendo que está cuidando das vias urbanas, mas aquilo que é do governo federal, o governo federal não está fazendo de uma forma correta, correta não para todos, e aí acaba sobrando para o local. Então, é a minha sugestão, a minha ideia, eu não conheço as leis, a legislação, como é o DENIT, mas, se tiver que fazer alguma mudança estrutural para que isso aconteça, eu acho que vale a pena. Muito obrigado, Robélia. Passar aqui para as suas considerações finais a nossa prefeita, Elayne. Eu quero agradecer aqui a Robélia, a coordenadora de defesa civil do Vale de Quitionha, agradecer ao deputado Cristiano e agradecer com muito carinho, deputado, a sua iniciativa, você sempre cuidando lá com muito carinho do nosso povo, em nome de toda a população de Berila, eu agradeço pelo seu empenho em ajudar a solucionar o nosso problema. E ao superintendente do DENIT, eu também agradeço por nos atender lá o mês passado. Eu te disse que eu saí de lá com uma expectativa, volto a dizer, saio daqui também, muito feliz. Eu acredito que agora vai dar certo, estou confiante, mas eu não deixo de apelar, apelar para que olhe com prioridade, com carinho, porque o nosso povo precisa e o nosso povo merece. Como diz a nossa colega aí do lado, nós não estamos pedindo esmola, é um direito nosso. Eu vou lembrar aqui, doutor Jean, da última vez que eu estive aqui, eu falei de alguns outros problemas. O nosso Vale sofre com vários problemas em várias as áreas, eu citei aqui a saúde, o sofrimento do nosso povo, que sofre, às vezes, tem que fazer uma cirurgia, fica em Araçuaí, aguardando uma semana, são crianças, idosos, aguardando uma semana com a perna quebrada, com um outro membro quebrado, aguardando vagas, ou até mesmo que sofre um AVC e tem que aguardar vagas. Então, assim, é um sofrimento nosso. O povo do Vale de Citionha, ele sofre, não só com a falta de estradas, mas o nosso sofrimento é grande. E eu também lembrei aqui, doutor Jean, sobre o nosso distrito de Leliveldia, sobre a nossa falta de água. O senhor lembra? Então, eu quero lembrar aqui e pedir mais uma vez que nos ajude. Nós também, é uma reivindicação nossa lá, na nossa cidade, não só minha, como dos vereadores, do vice-prefeito, da comunidade, do distrito de Leliveldia. Aqui mesmo, eu falei, eu lembrei deste problema. Eu te peço ajuda também, junto com os outros parlamentares, porque, como o senhor sabe, nós temos lá a usina do Irapé, ela é a mais alta do Brasil, é a segunda maior da América Latina. Então, a gente imagina, o nosso distrito tem água, mas não, o nosso distrito morre de sede. É um sofrimento, é um apelo, porque é só quem vive lá no distrito, o nosso vice está aí, ele sente na pele, ele sabe o sofrimento que é não ter água para beber. Então, deputado, mais uma vez, toma conta, nos ajude também a solucionar mais este problema que a gente sofre lá na nossa cidade, com a falta de água. Está bom? Muito obrigada. Eu gostaria de passar a palavra para o Zé Nilson, pedir para fazer uso da fala. Eu posso aqui só agradecer, em nome aqui do nosso vereador Tony, agradecer todos os outros vereadores de Berilo que estão presentes, os que não puderam vir, a vereadora Cláudia e o Edmilson, eles tiveram as suas razões. Eu agradeço também, eles queriam muito estar presentes aqui. Muito obrigada. Bom, doutor, muito obrigado pela fala. Eu queria lembrar aqui, o senhor passa na LMG 677 diariamente, praticamente duas vezes na semana. O senhor poderia, junto ao DR, como é a rodovia estadual, estar vendo, a gente está solicitando a mudança daquele tribo que está causando tanta morte, não sei como é que eles fizeram aquele tribo. Valdinei, que mora no distrito, tem sabedoria maior de como está acontecendo aqueles acidentes. Nessa semana, mês de fim de semana, aconteceu um acidente com duas vítimas fatais e, principalmente, de moto. Acho que eles vêm, os motoqueiros vêm na pista reta e, quando depara, tem um trevo lá a ser feito. Não sei a forma que fez aquele trevo, o estudo de viabilidade para aquele trevo ter sido feito daquela forma, mas está tirando muitas vidas daquele trevo. Se o senhor pudesse, junto ao DR, conversar junto ao DR para estar fazendo a mudança daquele trevo, seria ótimo. E outra coisa é em relação ao DENIT, as empresas contratadas para o DENIT na rodovia 367, no trecho de Berilo, a Virgem da Lapa. Eu estou presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Berilo. Isso é muito preocupante. Antes de ser vereador, eu já preocupava muito com a questão ambiental. Hoje, estou presidente da Comissão do Meio Ambiente sobre a questão da manutenção da estrada com a quantidade de terra que é jogada no trecho, sem fazer um barramento das enxurradas, sem fazer uma barraginha de contenção no leito da estrada. Aí, coloca caminhões e caminhões de terras, e, quando vem o período de chuva, essa terra é levada toda para os dentes do leito dos nossos rios, dos nossos córregos, que acaba assoreando cada vez mais o leito do nosso rio Araçuaí. É uma briga que a gente tem da manutenção da estrada, que é excelente, mas, da forma que é feita, jogando terra para levar para o leito do rio, às vezes, também, essa viabilidade, pudesse, o DENIT, está mudando essa questão, está fazendo, pelo menos, umas barraginhas de contenções no leito da estrada, antes que o asfalto saia. Muito obrigado a vocês. Fica aqui as minhas cobranças. Muito obrigado, Zé Nilson. Só lembrando, doutor Antônio, o que eu tinha falado. O vereador Zé Nilson vem de uma comunidade quilombola, Roça Grande, Silvano Esteves, Mocó dos Pretos, comunidade quilombola, o Elton, Vila Santo Isidoro, comunidade quilombola, Sueli Lagoza, que é a comunidade quilombola, Antônio Silvano, Roça Grande, comunidade quilombola. Para vocês verem que, quando a gente fala, é de conhecimento, a quarta maior concentração de quilombola. Sobre a questão da água, esses espaços, apesar de a gente estar discutindo outra temática, mas é o espaço que a gente encontra para colocar a nossa voz a ser ouvida. É uma vergonha, é uma vergonha, uma comunidade igual Leliveldia, olhar para uma represa e não ter água. Olhar para uma represa e não ter água. Então, a gente também, mais uma vez, eu faço isso toda vez, deixar essa denúncia. E aproveitar, gente, porque, assim, para deixar muito bem claro, falo aqui, me permita falar em nome aqui também de vocês, autoridades que estão aqui, para as pessoas entenderem. De quem é a responsabilidade? O que é o papel do vereador? Eu fui vereador, falo com autoridade sobre o tema. O que é o papel do deputado? O que é o papel da prefeitura? Qual é o papel? O papel nosso é denunciar, é brigar, é legislar, é fiscalizar. Esse é o nosso papel. A caneta azul está na minha mão, mas a caneta azul, essa BIC aqui, ela não tem a força de mandar fazer a obra. Não só em Leliveldia, pode contar, como sempre contaram com minha ajuda, mas, por exemplo, eu passei, toda vez que eu passo lá e vai lavando, as pessoas me param para falar também da água. E é interessante que mesmo as pessoas não sendo engenheiros, engenheiras, elas têm a noção, porque elas vivem ali. Aí, um dia, o senhor me falou, Dr. Jean, em linha reta, ir a pé na pista, lá em Jicatu, por exemplo, em linha reta, deve dar o quê, gente? Quantos quilômetros vocês acham que deve dar em linha reta da ponta de ir a pé? Olha, dinheiro, eu sei que... da ponta em linha reta até a Jicatu. Uns 2,800 quilômetros. Se levar a água até ali, por gravidade, vai lavando. A única expressão de água que o povo de vai lavando tem é o nome, vai lavando. Lavar como, se não tem água? Lavar como? Sabe? Então, é com lágrimas. Então, assim, é realmente, mais uma vez, nós achamos isso aqui em tom de denúncia. Agora, água para colocar nos caminhões, para molhar a estrada de terra, vocês lembram, quando passava com o eucalipto? Aí tem água. Para plantar o eucalipto, tem água. Agora, para o povo de Lelivelde, não tem água. Carlinhos, lá do Poço, volta e meia, manda os vídeos para mim. Um abraço aqui aos grandes companheiros de luta lá também. Então, pode contar conosco. O trevo não é do Denit, é esse trevo que eles estão falando. e, pelo que eu entendi, você está falando do trevo de Lelivelde, mas também a mesma dinâmica que eles usaram para fazer o trevo lá do Alto Brava. Olha, eu não sou engenheiro, eu sou médico, não sou engenheiro. Mas, gente, pelo amor de Deus, como um trevo daquele, para o senhor ter ideia, e depois eu faço o desenho e mostrar para o senhor, você vem em uma estrada, com uma largura maior. No trevo, o canteiro invade a estrada, embica para dentro da estrada. Se você vem em linha reta, mesmo você virando, você é sujeito a bater no trevo. Eu parei para socorrer lá em Alto Bravo, um motoqueiro, e eu estava com problema de coluna, com duas muletas, chega a mulher da ambulância, oh, meu Deus, pensei que era uma vítima, são duas pessoas, que eu tinha sido acidentado também. Mas, assim, no dia a dia é isso, acidentes e acidentes, parece que, assim, como a imaginação que a gente tem é o seguinte, vai fazer no Vale de Equitão, podemos fazer de qualquer jeito. A gente fala, doutor Antônio, parece que é brincadeira, e que a gente está insistindo em uma coisa assim, mas é porque é isso, é isso que nós vivemos lá no dia a dia. E, repito, aqueles que acham que brigar, que lutar, é só mandar áudio em grupo. Repito, nas mãos do vereador está denunciar, brigar. Nas mãos da prefeita, as obras do Estado e as obras do governo federal, está brigar, denunciar. Do município, não. Aí nós podemos cobrar da prefeitura. Agora, do Estado, temos que cobrar do Estado, temos que cobrar da União. Na mão do deputado, a mesma coisa. Porque é engraçado, como eu vejo pessoas que não cobram dos deputados deles, que nem aparecem para falar no microfone. Então, assim, gente, vamos despartidarizar a luta. Não é hora disso. Nós temos uma coisa que nos une. É a BR. E eu falo com muita tranquilidade, porque vocês verem que eu não poupo ninguém. Eu não faço discurso, muda governo e muda meu discurso. Não, meu discurso continua o mesmo. Meu discurso continua o mesmo, cobrando, cobrando, cobrando. Faço questão absoluta de falar aqui com o doutor Antônio, até comentei com ele antes, que algumas pessoas estavam comentando que o doutor Antônio estava como superintendente em Minas há muito tempo. E ele está como superintendente desde julho. Em junho. Então, não é verdade que ele vem antes como superintendente em Minas. O regional da nossa região é o mesmo. Continua o mesmo que estava. Então, nós queremos também aqui fazer essa cobrança. Alguém mais quer fazer o uso da palavra? Terminando, senão eu vou passar para o doutor Antônio para finalizar aqui. Está bom? Então, para o senhor fazer as suas considerações finais. Nesse tempo, talvez, ele já recebeu ali no telefono. Pode falar que a data é tal, que a ponte vai ser... Bom, gente, só agradecer aqui, deputado Dr. Jean, mais uma vez o convite. sempre que possível. A gente vai estar aqui para prestar os esclarecimentos. E agora não tem muito mais o que falar. Tem que trabalhar. Tem que passar dos planos, dos projetos para o trabalho. Então, semana que vem, estarei lá na região para poder conhecer mais literalmente de perto, passando na rodovia, que é onde a gente tem a real noção. mas, paralelamente a isso, a gente já está trabalhando, já está movimentando as correntes para fazer as coisas melhorarem. Agradecer, dar um bom dia a todos. E dizer para vocês que vocês podem ter certeza que, pelo menos em relação à questão rodoviária, dias melhores virão para a região lá do Vale. Obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado, doutor Antônio. Eu vou fazer leitura de alguns requerimentos, que, se Deus quiser, nós vamos aprovar semana que vem. Eu peço para tirar cópias de todos eles para nós entregarmos aqui nas mãos do superintendente, doutor Antônio. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular. O deputado quer subservar que é de vossa excelência nos termos do artigo 103, insisto, terceira linha E, do regimento interno, que seja encaminhado ao superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte do TENIT do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informação, detalhes sobre os contratos de manutenção da BR-367, quais são as empresas contratadas, quais os prazos e valores envolvidos e a situação atual da realização do serviço de manutenção. Bom, eu vou ler esses aqui, gente, qualquer ideia que vocês aqui participantes tiveram. Doutor, faz um requerimento aqui, gente, manda ver. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular. Deputado quer subservar que é de vossa excelência nos termos do artigo 103, insisto, terceira linha A, do regimento interno, que seja encaminhado à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento do Centavo, do SEMAD em Belo Horizonte, pedido de providência para que sejam agilizados os processos de concessão de licença ambiental relativos aos projetos de pavimentação e obras de construção das melhorias das pontes da BR-367 na região do Alto de Jequichonha, quando foram submetidos a esse órgão. Então, já pedindo aqui também, porque foi questionada aqui a questão do meio ambiente, nós já estamos solicitando aqui a licença à SEMAD. Eu me lembro que foi através da ação do nosso mandato que nós conseguimos agilizar a licença no meio ambiente entre Almenara e Salda Divisa. Eu me lembro que eu levei, nós entregamos lá em mãos, esse foi o meu primeiro mandato, esse licenciamento. No entanto, nós estamos andando com terra até hoje. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, os deputados que se subservam a que é do excelência nos termos dos regimentos, que seja encaminhado aos deputados federais da bancada mineira e aos senadores da República, representantes de Minas Gerais, as notas taquigráficas da 15ª reunião ordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater a pedido dos moradores a pavimentação da BR-367 na entrada da cidade de Berilo, que se encontra em péssimas condições de tráfego e que vem provocando graves acidentes para conhecimento. Deixa bem especificado nesse requerimento, essa questão da ponte, viu, gente? Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, os deputados que é subservam, requer do excelência nos termos regimentais, que seja realizada anualmente, visita a toda a extensão da BR-367 na cidade de Minas Gerais, para verificar as condições dessa via. Eu peço também para a gente fazer um requerimento, se você fizer, das notas taquigráficas, para ser encaminhadas a todos os deputados. Vê a possibilidade de a gente encaminhar parte dessa audiência, vídeos, notas taquigráficas a todas as redes de televisão do país. Viu? Faz um requerimento aí para mim, por gentileza. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, os deputados que é subservam, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 6 do Regimento Interno, que seja realizada a visita à BR-367 ao município de Berilo, para verificar as condições dessa via e de suas pontes de madeira, que se encontre em condições precárias, e que seja convidado o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura, DENIT, do Estado de Minas Gerais. E ele já colocou aqui que semana que vem nós estaremos lá. E aí depois eu queria que o senhor passasse para a gente, para o nosso mandato, a gente não vai divulgar essa agenda, que eu acho que é interessante o senhor vai e chegue sem avisar em alguns locais, para a gente acompanhá-lo na medida do possível. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado, que é subscrever e requer de vossa excelência nos termos regimentais, que seja realizada a visita ao Ministério do Transporte em Brasília, para tratar da pavimentação, manutenção da BR-367 e as condições das pontes de madeira que ainda existem nessa via. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado, que é subscrever e requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, insisto em ser alinhado ao regimento interno, que seja encaminhado ao Ministério de Direitos Humanos e Cidadania em Brasília, pedido de providência para que se apure as denúncias realizadas pelos participantes da 15ª reunião ordinária de que há um processo de discriminação racial que leva à não pavimentação e à manutenção de condições precárias da BR-367, na região do Alto Chequichonho, em Minas Gerais, dificultando o acesso e deslocamento à população que é predominantemente negra. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, os deputados que é subscrever e requer de vossa excelência nos termos regimentos que seja realizado visita do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transporte em Brasília para tratar da pavimentação e manutenção da BR-367 e as condições das pontes de madeira que ainda existem nessa via. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, os deputados que é subscrever e requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, insisto em ser alinhado ao regimento interno, que seja encaminhado ao comando do Exército em Brasília, pedido de providência para que apoie o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte na pavimentação e manutenção da BR-367 e das pontes de madeira que se encontram em péssimas condições de tráfego. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que é subscrever e requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, insisto em ser alinhado ao regimento interno, que seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, em Brasília, pedido de providência para que seja construída ponte provisória na BR-367 na entrada de cidade do Berilo, com apoio do Exército Brasileiro, da mesma forma como foi feito na região do Baixo Chequichonha. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que é subscrever e requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater o andamento do projeto de pavimentação da BR-367 e as condições das pontes de madeira nessa rodovia em 7 de dezembro de 2023, como desdobramento da 10ª e 3ª reunião ordinária dessa comissão, realizada 19 de 10 de 2023. e eu solicito, prefeito Elane, que nós façamos um grande movimento para a gente lotar essa casa, que seja um momento que a gente faça audiência, mas um momento do Vale de Chequichonha aqui em Belo Horizonte, um momento de encontros aqui em Belo Horizonte, que já nós possamos debater várias situações aqui e ter respostas dessa audiência. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que se observa, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, insisto em ser alinhado ao regimento interno, que seja encaminhado ao ministro da Igualdade Racial em Brasília, pedir de providência para que se apure as denúncias realizadas pelo participante da 15ª reunião ordinária de que há um processo de discriminação racial que leva à não pavimentação e à manutenção de condição precária do BR-367 na região do Alto de Chequichonha, em Minas Gerais, dificultando o acesso e o deslocamento da população que é predominantemente negra. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que se observa, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, insisto em ser alinhado ao regimento interno, que seja encaminhado à Organização das Nações Unidas, ONU, representantes do Brasil em Brasília, pedido de providência para que se apure as denúncias realizadas pelos participantes da 15ª reunião ordinária de que há um processo de discriminação racial que leva à não pavimentação e à manutenção das condições precárias do BR-367 na região do Alto de Tchonha, em Minas Gerais, dificultando o acesso e o deslocamento da população que é predominantemente negra. Depois, se completa aqui, discriminação institucional também. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que se observa, requer de vossa excelência nos termos regimentais, seja encaminhada à Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados em Brasília, pedido de providência para debater em audiência pública a pavimentação e manutenção da BR-367 e as condições de pontos de madeira ainda existentes nessa via. Aproveita e faça para mim requerimento ao governo do Estado, ao Segove, ao secretário Gustavo Valadares, que é um grande companheiro, que a gente sabe, eu falo com muita tranquilidade, sou amigo do deputado e ele agora estando lá na secretaria do governo, que ele possa nos ajudar nessa luta mais ainda, inclusive nessa questão que a nossa prefeita Elane traz, que aí é ao governo do Estado para a gente tratar sobre a questão da água de Leliveldia, que é um descaso, eu já vi até funcionário da Copa Norte ter que comprar com o próprio dinheiro, cola, cano, para fazer isso. Então, assim que a gente possa mandar esse requerimento ao deputado Gustavo Valadares, ao governo do Estado, para providenciar, para fazer estudos, para providenciar a possibilidade de puxar a água de Leliveldia, da barragem de Irapé, para as comunidades, tanto de Leliveldia como de Vai Lavando. Irapé, como nós dissemos, é uma das maiores represas de altiamento que tem no mundo, a maior do Brasil. e nós que temos uma represa que se chama Irapé, nós ainda temos regiões nossas que nós só conseguimos ir a pé no passe-carro, porque o descaso, as péssimas condições das pontas, as estradas, não dá o direito das pessoas a indicar, tem que ir a pé. Então, eu quero aqui agradecer, agradecer à prefeita Elane, que nunca se ausentou desses debates. É interessante, eu falo isso com muita tranquilidade, Elane, você sabe que você é de um partido político e eu de outro, mas as lutas são iguais, as lutas são iguais. Então, assim, isso é importante, eu falo muito isso, você que foi do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, eu falo, assim, é bom a gente frisar isso, para as pessoas entenderem que a gente tem que deixar de lado partidos políticos nesse momento de luta e juntar força, juntar força. Então, eu quero aqui lhe parabenizar que você sempre está, todas as vezes que nós chamamos, todas as vezes para os dirigentes, você está presente. Parabenizar. Aprendeu no Sindicato, eu também estive lá nas Martes das Margaridas, onde também denunciamos isso lá. Eu quero aqui parabenizar a cada vereador, está aqui presente, a nossa vereadora, muito obrigado por vocês terem vindo fazer o papel que é de vocês. As pessoas, às vezes, vão cobrar, eu sei que vocês vão ouvir, e aí, resolver o quê? Resolver o que vocês estão aqui, fazendo o papel de vocês. O papel de vocês também é sair do ambiente, dali da Câmara Municipal, e vir até aqui, lutar, cobrar. Agradecer aos companheiros que não puderam vir, que estão lá, ao companheiro Adelino, que já também mandou mensagem para nós, ao companheiro Vandim, que sabe também, tatua na saúde, sabe a dificuldade ali na saúde muito bem, quantas vezes ele liga, tem um paciente sair de uma cidade para outra, é todo esse transtorno. ao Carlinhos, lá do posto, um grande abraço, Carlinhos, vocês sabem, todo mundo que passa naquele posto, eu tenho certeza que esse final de semana que eu passar, lá Carlinhos vai dar notícia dessa audiência, o que cada um falou, ele vai dar notícia dessa audiência, Carlinhos fica ali participando ativamente. Essa é a luta nossa. agradecer ao doutor Antônio Gabriel Oliveira dos Santos. Doutor Antônio, muito obrigado por sua disponibilidade, por ter desmarcado, volto mais uma vez a frisar isso, eu sabia do compromisso do senhor, não era o senhor que vinha aqui hoje, nós conversamos ontem por telefone, o senhor desmarcou, em cima da hora, um compromisso para estar aqui conosco. Então, gratidão, como a gente tinha feito esse convite lá atrás, reafirmamos hoje, só por uma questão protocolar mesmo, quero deixar bem claro isso para o senhor, para a gente estar concretizando essas atitudes, dizer seja muito bem-vindo ao nosso Vale do Jequichonha na próxima semana, para que o senhor possa ver de perto a dor daquele povo, a dor que aquele povo passa no dia a dia. É uma região linda, maravilhosa, o senhor vai passar por, nos chamam de Vale da Miséria e não é verdade. Nós tivemos um bispo, saudoso do Enzo, que saiu do norte da Itália para ir ser bispo, ser padre, foi padre na minha cidade, em Itaubim, me batizou, me encrismou e do Enzo, ele falava, certa vez, uma jornalista perguntou para a Dona Enzo se o Vale do Jequichonha era esquecido, se o Vale da Miséria, eles chamavam e chamam muitos a gente até hoje, era esquecido por Deus, ele falou que não, ele respondeu corretamente, ele deu duas respostas para ela, a primeira, não somos o Vale da Miséria, somos o Vale de uma riqueza maravilhosa, somos 90% do lítio está lá, maior plantio de eucalipto, que mesmo destruindo a região, está lá aquilo, é um povo maravilhoso, ele falou, não, não somos o Vale da Miséria, somos o Vale da falta de oportunidades, e aqui não é esquecido por Deus, é esquecido pelos homens, é esquecido pelas autoridades, então fica, sempre que eu uso esse microfone, eu falo e repito em tom de denúncia, isso que eu estou falando, se por acaso algum companheiro, alguma companheira discorde de mim, fale agora ou cala-se para sempre, tenha a oportunidade de falar, o senhor está errado, nós somos lembrados, o senhor está errado, as coisas acontecem, por isso que eu fiz o requerimento aqui, eu li na frente de vocês, são denúncias que eu faço aqui no microfone, mas vocês têm a oportunidade de dizer se eu estou errado, como eu falei, da quarta maior concentração de quilombos, e como eu pautava em relação à Chapada, eu pauto em relação a nós todos ali, também se nós fôssemos uma população de descendentes de europeus, se as estradas não eram melhores, e olha, nosso ouro foi tanto para a Europa, e continua agora indo para fora nossas riquezas, então, muito obrigado, doutor Antônio, nós estamos aqui, eu, a prefeita, os vereadores, vereadoras, as pessoas que participaram aqui, para ser parceiro, o senhor tem a certeza, e o senhor pode pegar o telefone, doutor Jean, olha, vamos comigo em Brasília, vamos ali, vamos no Jequition, é aonde o senhor chamar, eu já estou pedindo aqui a minha assessoria para ver a nossa agenda da semana que vem, que eu quero ir com o senhor, porque eu sou um de lá, eu vou lá toda semana, sabe, não adianta alguém chegar lá, se chegar alguém do DENIT lá, não, isso aqui é assim, eu falo na maior, na cara, é mentira, ou é verdade, foi feito, não foi feito, não adianta a empresa falar isso, não, nós estamos falando, eu falo, é mentira, então, assim, eu estou aqui para ser aliado, aliado, e o meu discurso hoje foi basicamente, se vocês pegaram as notas taquigráficas, o mesmo discurso que eu fiz, o meu primeiro discurso nessa casa, então, eu não mudo de lado, o meu lado é o povo, o meu lado é o Vale do Jequitionha, o meu discurso não muda, porque muda o governo, não é assim que faço, então, é a luta que eu chamo todos e todas do Vale do Jequitionha para que nós possamos fazer juntos. Vamos lá, cumprimentar os companheiros que chegam ali, nós, companheiros, foi servidor do DR também, é um prazer tê-los aqui conosco. A última página começa cumprindo a finalidade da reunião, mas, antes de ler esse cumprindo a finalidade da reunião, eu quero usar esse início para dizer, foi cumprida a finalidade em partes, nós cumprimos a finalidade de estar aqui denunciando, e cobrando e tal, mas nós queremos chegar um dia aqui e falar, quebrar o protocolo, que aqui é uma coisa protocolar, e vocês verem que eu faço isso muitas vezes, nós queremos quebrar o protocolo e falar, foi cumprida a finalidade das nossas lutas, nós hoje andamos em estradas dignas, em pontes dignas, nós temos o direito de ir e vir. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto